Música Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde. Reiniciando o seminário, nós pedimos a todos a gentileza de retornarem aos seus assentos, mantendo os aparelhos celulares no modo silencioso. E antes também de iniciarmos, pedimos a atenção de todos para uma informação muito importante. Após a próxima exposição, haverá um espaço de 10 minutos para perguntas. Essas perguntas devem ser enviadas de modo eletrônico, acessando este site aqui, www.mente.com, digitando o código 715.517 e lá digitando a sua pergunta. Ao final, a pergunta será projetada aqui no telão. E agora, para apresentar a palestra com o tema O Papel do TCU na Implementação da Agenda 2030, nós convidamos o Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, o Dr. André Jacinto dos Santos. Boa tarde. Todo mundo assinou a chamada? Bom, primeiramente, em nome do Tribunal de Contas da União, eu agradeço o convite do STJ de apresentar um tema tão importante para o nosso país. e nós ficamos muito felizes que o Poder Judiciário também está se preocupando com uma agenda tão importante, não só para o Brasil, mas como o planeta como um todo. Bom, o tema da minha palestra será o papel do TCU na implementação da Agenda 2030. Bom, acho que essa figura já é bastante conhecida para quem já está familiarizado com o tema de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das características dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é que ela é uma agenda transversal. Não é possível isolar os temas. E, além disso, é uma agenda de longo prazo, prevista para 2030. E desenvolvimento sustentável, o que isso quer dizer? Não é possível falar de ODS sem falar das dimensões do que é sustentável. As dimensões são a dimensão econômica, ambiental e social. Temas como pobreza, acesso à água, desmatamento, lavagem de dinheiro, mudanças climáticas, são temas transversais. E no nosso ordenamento jurídico já há previsão de tratar esses temas na própria Constituição, como, por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 1, que trata da pobreza, ele está previsto no artigo 3º, inciso 3 da nossa Constituição, os Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil. Assim como acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, que é o ODS nº 2. Está previsto também no artigo 6º da nossa Constituição, que trata dos direitos sociais, no aspecto de alimentação. O ODS nº 3, que trata de assegurar a vida saudável e promover o bem-estar de todos, em todas as idades, também está na nossa Constituição, os Objetivos Fundamentais, no artigo 3º. E, a título de exemplo também, para finalizar, o ODS nº 4, está previsto no artigo 6º da nossa Constituição, também como um direito social. Bom, problemas complexos exigem uma abordagem integrada. Tá, ok, mas qual é a novidade disso? Em 2014, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas reconheceu a importante função que cumpre as entidades de fiscalização superiores, no caso do Brasil, o Tribunal de Contas da União, na promoção da eficiência na prestação de contas, na eficácia e na transparência da administração pública, o que contribui à consecução dos objetivos e das prioridades de desenvolvimento nacionais, bem como os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente. Bom, e a ONU, ela propõe quatro abordagens. A primeira abordagem para as entidades de fiscalização superior é avaliar a preparação dos governos nacionais para implementar, monitorar e relatar o processo dos ODS. A segunda abordagem é realizar auditorias operacionais em programas do governo que contribuam para os ODS. A terceira abordagem é avaliar e apoiar a implementação do ODS 16, que se refere às instituições eficazes, responsáveis e transparentes. E, por fim, a quarta abordagem é ser um modelo de transparência e accountability. Bom, é notório que a Agenda 2030 não é responsabilidade de um único ator. São vários players. A responsabilidade é compartilhada não só com governos, mas o setor privado, sociedade civil, academia, cidadãos, organismos internacionais e outros. Bom, o Tribunal de Contas da União enxerga a Agenda 2030 como uma oportunidade para demandar dos governos uma atuação integrada, intersetorial, multinível e uma estratégia de longo prazo para a execução das políticas públicas. E, para isso, é necessária uma presença de mecanismos de governança nos diversos níveis ao que já é esperado do governo. Bom, além das três dimensões que eu já citei anteriormente, da sustentabilidade, que são a dimensão ambiental, econômica e social, que já são mais visualizadas até então, o Tribunal de Contas da União enxerga uma dimensão institucional que entrega o conceito de governança no setor público. E o que é governança? O Decreto 9203, de 2017, ele conceitua a governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Isso é governança pública. Ok, e o que nós queremos como órgão de controle do governo federal? O Tribunal de Contas quer uma ação que seja integrada e que haja transversalidade nas ações governamentais, que tenha um pensamento de longo prazo nas ações do governo, identificação de causas comuns dos problemas da sociedade e orientação para resultados. Isso se convertendo em uma perspectiva integrada de governo. Então, como o TCU pode atuar dentro de todo esse contexto? A atuação do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle externo do governo federal, auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Ou seja, o Tribunal é um órgão de controle, fiscalização do governo federal e tem algumas atribuições. Resumidamente, o Tribunal atua por meio de prestação de contas e fiscalização. A fiscalização pode ser subdividida em auditoria de conformidade e auditoria operacional. A auditoria operacional tenta avaliar a atuação governamental nos âmbitos de economicidade, eficácia, eficiência e efetividade da ação pública. Ok, dentro desse contexto, surgiu o projeto ODS no Tribunal de Contas da União. Como o TCU pode contribuir na implementação da Agenda 2030 no país? O objetivo primordial do projeto é desenvolver capacidades, métodos e ferramentas de controle com vistas a preparar o TCU para acompanhar a implementação da Agenda 2030 com possibilidade de replicação para outros órgãos de controle. Nós sabemos que no Brasil também temos os Tribunais de Contas dos Estados e as metodologias que nós queremos desenvolver e implementar também podem ser replicadas para esses outros órgãos de controle. Bom, e como para dar uma ideia para vocês de como que funciona um ciclo de auditoria operacional? Primeiramente, é selecionado um objeto de auditoria. Selecionado esse objeto, planeja-se a auditoria. Depois de planejar a auditoria, executa-se, gera-se um relatório que é submetido ao gestor para ele fazer os seus comentários. Esse relatório é apreciado pelo colegiado do Tribunal de Contas da União, é divulgado e, após isso, são feitas ações de monitoramento da ação governamental após as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União. Bom, resumidamente, como que funciona uma auditoria? Existe uma situação ideal e uma situação real dos órgãos governamentais. A partir dessa comparação, dessas duas situações, a equipe de auditoria elenca achados. Isso é um insumo para o relatório de auditoria que vai subsidiar o colegiado do Tribunal de Contas para emitir determinações e recomendações para o gestor em âmbito federal. E, após essas determinações e recomendações, o Tribunal de Contas da União, posteriormente, realiza monitoramento para ver a evolução da ação do gestor público. O objetivo geral dessa auditoria em ODS foi avaliar a preparação do governo federal para implementar a Agenda 2030 e os ODS no Brasil. Os objetivos específicos, avaliar a presença de estruturas de governança necessárias para implementar a Agenda 2030, isso como um todo. E, especificamente, como eu falei no começo da apresentação, são 169 metas. O Tribunal achou que seria interessante desenvolver uma metodologia que os órgãos de controle pudessem avaliar cada meta específica. Ou seja, nessa auditoria, como era uma auditoria piloto, nós iríamos testar uma metodologia, escolhemos a meta 2.4. E aí o objetivo específico dela seria avaliar a presença de estruturas de governança necessárias para implementar a meta 2.4, que, especificamente, trata de sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Bom, para toda auditoria, existem critérios que a equipe tem que elencar para poder fazer a sua avaliação e emitir um relatório ao final da auditoria. Quais são esses critérios? Desde muito tempo, o Tribunal já vem trabalhando com a questão de governança. Para isso, ele tem os referenciais de governança. tanto de avaliação de políticas públicas, quanto para o centro de governo. O que significa centro de governo? O Tribunal de Contas da União, ele entende como os órgãos de assessoramento direto à presidência da República, tais como a Casa Civil e a Secretaria de Governo, que tem uma visão mais macro do governo como um todo. Bom, e os mecanismos de governança? Para o centro de governo, existe o mecanismo de institucionalização, estratégia, coordenação, supervisão e transparência. Foram esses mecanismos que a equipe de auditoria utilizou para avaliar a preparação do governo federal na implementação da Agenda 2030 e dos ODS como um todo no Brasil. e especificamente para a meta 2.4. Seria avaliar as estruturas de governança, implementar especificamente essa meta. E os mecanismos foram a internalização, transversalidade, coordenação, monitoramento integrado, transparência e participação. Todos esses mecanismos são compostos por alguns componentes de governança. Por exemplo, no centro de governo, no mecanismo de governança de institucionalização, os dois componentes que integram esse mecanismo são o processo de institucionalização e internalização. Se não me engano, de manhã houve uma palestra de internalização. e envolvimento do governo na Agenda 2030. E assim por diante. Estratégia, coordenação, supervisão, transparência. Bom, essa metodologia foi criada para os ODS, porque uma auditoria operacional, ela foca num tema específico. Como o ODS é uma agenda transversal, não seria possível usar a mesma metodologia que nós usamos para outros objetos de auditoria. Como vocês podem ver, quando o TCU avalia uma política pública, ele avalia os insumos dessa política, a política pública em si e os resultados. Mas quando há uma agenda transversal, existem alguns pontos cegos que a metodologia tradicional de auditoria não consegue avaliar. Então, por isso, o tribunal buscou construir uma metodologia que pudesse abarcar esse tema transversal, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. A equipe de auditoria avaliou que, para você analisar uma agenda transversal, é necessário você examinar quatro elementos das políticas públicas. Elementos de fragmentação, que seria a política pública não estar abarcando todo o problema. sobreposição, existem vários órgãos que atuam no mesmo tema, deixando algumas lacunas e tendo duplicidade de esforços. A duplicação em si, ou seja, existem entes da federação que atuam exatamente no mesmo objeto, gerando desperdício de recurso público. E, por fim, a lacuna, quando a própria atuação governamental não abarca todo o problema social que ela deveria abarcar. Bom, não existia uma metodologia que utilizasse essa perspectiva. O tribunal, dentro da literatura de controle externo, foi buscar, além já dos seus referenciais de governança, uma metodologia que é utilizada na entidade de fiscalização superior, que é o Tribunal de Contas da União dos Estados Unidos, que se chama DAO, que avalia justamente a fragmentação, sobreposição e duplicidade nas políticas públicas. O tribunal adaptou essa metodologia para ser utilizada nessa auditoria piloto de avaliação da implementação dos ODS no Brasil. Um aspecto importante de uma auditoria é ela se tornar algo que seja inteligível para o público leigo. Para isso, o tribunal construiu uma escala de governança que pudesse avaliar o grau de evolução de implementação de diversos aspectos da Agenda 2030. Para isso, foi desenvolvida uma escala de quatro níveis, em que o primeiro nível não implementado, ou seja, as estruturas ainda não estão definidas. Em implementação, as estruturas estão definidas, mas não implementadas. O terceiro nível, em desenvolvimento, ou seja, existem as estruturas formadas. E, por fim, otimizado, ou seja, a atuação daquele órgão ou do gestor já é uma atuação que pode ser considerada uma boa prática e que deve ser replicada. Como o aspecto visual é muito importante, até mesmo para o controle social, o tribunal desenvolveu essa ferramenta de visualização instantânea da evolução dos diversos componentes e mecanismos de desenvolvimento sustentável, chamado radar ODS. Vocês podem observar que os componentes estão na parte externa do círculo e na parte interior estão os níveis de governança que cada aspecto está abarcado. Bom, e as constatações para o centro de governo, quais são? Bom, o resultado geral, panorâmico, foi que constatou-se que o governo federal possui iniciativas para implementar a Agenda 2030, mas há falhas em sua preparação. Quais foram as iniciativas existentes? A Comissão Nacional dos ODS foi constituída, houve um mapeamento das políticas públicas por ODS, foi instituído o Sistema Nacional de Informações Oficiais, que foi encabeçado pelo IBGE, e o governo brasileiro emitiu o primeiro relatório voluntário dos ODS no Brasil. Agora, as falhas. O achado número um da auditoria dentro do centro de governo foi encontrar falhas na institucionalização da agenda. Havia falhas na definição de processos, atividades, prazos e produtos esperados, bem como de responsáveis pela tomada de decisões, pela execução e pela coordenação do processo. O segundo achado foi a ausência de uma estratégia de planejamento de longo prazo que defina prioridades multissetoriais numa perspectiva integrada de governo. A gente sabe que um planejamento de longo prazo que existe hoje no nosso ordenamento jurídico, o maior dele, que seja transversal, é o nosso plano plurianual, que tem o período máximo de quatro anos. monitoramento integrado foi o terceiro achado. A ausência de mecanismos de monitoramento integrado para a mensuração das políticas públicas. E, resumindo os achados dessa auditoria, a gente pode verificar que houve avanços na institucionalização, ou seja, constituiu-se a Comissão Nacional dos ODS, houve um mapeamento das políticas públicas correlacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável e houve uma mobilização do governo federal para implementar a Agenda 2030 no país. Mas tem algumas lacunas. Ou seja, a agenda ainda não foi adaptada ao contexto nacional. Existem muitos aspectos da Agenda 2030 que não são aplicáveis à nossa realidade. São importantes, mas não faz sentido para o contexto brasileiro o governo demandar esforços para eles. Existem outras prioridades. E falhas na governança. A ausência de um planejamento de longo prazo, ou seja, a Agenda 2030 prevê a sua implementação em 2030 e o nosso planejamento com maior duração é o PPA de quatro anos. E a ausência de monitoramento integrado de políticas públicas, ou seja, cada pasta cuida do seu quadrado. E não há uma comunicação entre os diversos ministérios, entidades e órgãos da administração pública que possam unir forças para concluir, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável de uma maneira mais racional. Bom, e por fim, quais foram as principais deliberações dentro do contexto de centro de governo? O tribunal, ele deliberou que, dentro do aprimoramento da institucionalização dos ODS, o centro de governo deveria estabelecer o processo de definição de metas e indicadores nacionais. Fortalecimento da governança nacional. Seria a formulação da estratégia nacional de desenvolvimento econômico e social, ou seja, um planejamento de longo prazo. E monitoramento e avaliação integrado de políticas públicas. que as políticas públicas não fossem avaliadas isoladamente, mas sim de forma integrada. Especificamente para a meta 2.4. Só relembrando, a meta 2.4 trata de sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Na auditoria, foi feito um levantamento de quais temas estariam relacionados à produção sustentável de alimentos. Por exemplo, segurança alimentar, produção orgânica, assistência técnica, mudanças climáticas, tecnologia, resiliência, crédito rural, solo e água, agrotóxicos e políticas fiscais. Feito esse mapeamento, foi verificado que existe uma série de políticas públicas envolvendo esses diversos temas. Só que essas políticas, muitas vezes, não conversam entre elas. E ocorre justamente o que o tribunal previa de falhas na atuação governamental, como fragmentação, duplicidade de esforços e lacunas na atuação pública. O centro de governo constituiu a comissão nacional, que deve ser o gancho entre essas políticas públicas isoladas atuarem de forma integrada, para não ter desperdício de recurso público na atuação do governo federal. A título de exemplo, posso trazer a produção orgânica, alguns temas que são afetos a ela, que são ações para o baixo carbono, assistência técnica, redução de agrotóxicos e alternativas sustentáveis. Algumas dessas ações, elas estão alinhadas com o tema de produção orgânica. Umas vão ao encontro da produção orgânica de alimentos e outros vão de encontro, chegam a chocar os interesses da atuação governamental. Por exemplo, agrotóxicos. Existe uma política fiscal de incentivo tributário que não há distinção quanto, por exemplo, a toxicidade de alguns agrotóxicos. Todos têm o mesmo tratamento de isenção fiscal e incentivo à utilização desses defensivos agrícolas. Assistência técnica. Assistência técnica hoje, no Brasil, não há uma qualificação abrangente quanto às alternativas sustentáveis de você produzir alimentos no Brasil. O método tradicional ainda de utilização massiva de agrotóxicos ainda é bastante utilizado. Assim como crédito e seguro rural. Hoje, os bancos, não há um incentivo de conceder um crédito para um produtor agrícola que utilize alternativas sustentáveis. Para o banco, é muito mais conveniente e seguro como instituição financeira conceder um crédito rural para quem vai utilizar uma agricultura tradicional, utilizando agrotóxicos. Na meta 2.4, na primeira fase da auditoria, foi feita uma análise integrada das políticas públicas relacionadas à sustentabilidade na produção de alimentos. Ou seja, houve um mapeamento de todas as políticas públicas que tivessem relação com a produção sustentável. Já em 2018, focou-se nas desonerações tributárias relacionadas aos agrotóxicos. Os achados dentro do tema específico de meta 2.4. O primeiro achado foi falhas no monitoramento e na avaliação de desonerações. Ou seja, não havia uma avaliação do governo quantas desonerações que foram feitas no passado. Ou seja, não havia um critério de monitoramento e de reavaliação dessas desonerações. Como eu falei anteriormente, as alíquotas não têm como critério a distinção por toxicidade. Ou seja, um agrotóxico que é altamente tóxico em comparação com o outro, tem o mesmo tratamento que... Ou seja, não há distinção. E as principais deliberações quanto ao tema de meta 2.4. Definir o órgão gestor das desonerações tributárias a agrotóxicos. Definir mecanismos de acompanhamento e avaliação periódicos das desonerações. Aumentar a transparência dos dados sobre as desonerações e nos demonstrativos dos gastos tributários. Além disso, avaliar a oportunidade de fixar alíquotas por toxicidade e periculosidade. Foi uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Bom, toda essa auditoria, essa metodologia, ela foi replicada para uma auditoria coordenada na América Latina. Em 2016, houve a Auditoria Piloto, em que o Tribunal testou algumas metodologias e replicou para um contexto de América Latina como um todo. já em 2017, o Brasil e a América Latina. Nessa auditoria coordenada, participaram 12 entidades de fiscalização superior. Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. Utilizando a mesma metodologia. Bom, e para ter um produto visual dessa auditoria, constatou, fez-se também o radar dos ODS para a América Latina como um todo, e a título de exemplo, verificou-se que a institucionalização da Agenda 2030 também é incipiente nos outros países participantes dessa auditoria coordenada. A maioria dos países não tem um planejamento de longo prazo. E há deficiências no monitoramento das políticas públicas a nível nacional. Além disso, houve uma preocupação de capaz... Porque a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é uma agenda que um órgão de fiscalização do governo vai conseguir implementar sozinho. É necessário que toda a sociedade esteja integrada e comprometida para atingir esses objetivos. Então, o Tribunal, juntamente com a Agência de Cooperação da Alemanha, a GIZ, o Comitê de Capacitação da OLACEF, que é a Organização Latino-Americana das Entidades de Fiscalização Superior, criou um curso que está disponível gratuitamente na Escola Corporativa do Tribunal de Contas da União, o Instituto CZ Leandro Correia, online, que qualquer pessoa pode acessar gratuitamente esse curso. Como mais um produto dessa auditoria, foi feito um sumário executivo com a avaliação de todos os países que participaram da auditoria, da coordenada, e cada um apresentou os seus radares. Então, é uma ferramenta bastante visual e muito amigável para, inclusive, o cidadão comum poder consultar e verificar como que, fazer um comparativo com países vizinhos de como que está a atuação brasileira no cenário dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Já está disponível em inglês, espanhol e português. Também há os infográficos, que, numa página única, é possível ver como que foi a atuação do Tribunal de Contas da União dentro do tema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, e que acreditamos que foi os grandes impactos dessa auditoria, tanto a auditoria em âmbito nacional quanto a auditoria em âmbito da América Latina. Foi o estímulo à abordagem integrada de governo, uma maior coordenação da ação governamental, melhora da coerência de políticas públicas, uma menor fragmentação, sobreposição e duplicidade de ações do governo federal, e o Tribunal de Contas contribuiu para a elaboração do relatório voluntário nacional, que é um compromisso que os diversos países assumiram com a ONU de apresentarem periodicamente os seus resultados e evolução dentro da Agenda 2030. Bom, informações adicionais estão disponíveis dentro desse link do Tribunal de Contas da União, na Secretaria Agroambiental, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos e passar maiores dados detalhados por meio do e-mail e telefone do Tribunal de Contas da União. E ficamos muito felizes em participar desse evento e agradecemos a oportunidade. Obrigado. 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 Bom, então, me parece que são dez minutos para perguntas, vamos ver se a gente consegue responder. A primeira delas é, é possível afirmar que existe uma ponte entre as universidades e o Poder Judiciário para o cumprimento da Agenda 2030? Quais são os potenciais desafios dessa parceria? Bom, o Tribunal de Contas da União, ele não faz parte do Poder Judiciário, mas, respondendo, como se trata de uma agenda transversal, eu acho que é bastante viável que não só o Poder Judiciário, mas os outros poderes da União e dos outros entes da Federação, possam participar, inclusive unindo forças com a academia. Na minha visão particular, eu entendo que o papel das universidades é fundamental para a implementação da Agenda 2030, porque existem muitos temas que são extremamente técnicos e específicos, que o cidadão comum, ele não pode, não tem competência técnica para fazer essa ponte. E eu acho que os potenciais são enormes e os desafios são de encurtar a distância entre a ação governamental e o estudo que é feito dentro da academia. Mas, na minha visão, os potenciais são enormes. Como é que a gente passa para o segundo? Bom, a União possui caráter colaborativo para alcançar o impacto positivo dos ODSs? Bom, dentro do que foi constatado na auditoria, de âmbito de centro de governo, o trabalho de colaborativo da União ainda carece de uma maior integração entre as diversas pastas. Não é novidade nenhuma, como a gente viu, os objetivos de desenvolvimento sustentável também são temas caros para o governo brasileiro. Diversos deles estão textualmente escritos na nossa Constituição Federal. O que acontece é que, muitas vezes, a atuação do governo é isolada. Às vezes, uma ação conjunta de diversos órgãos e entidades do Poder Público Federal, por exemplo, poderiam unir esforços para atingir determinado tema que afeta algum objetivo específico da Agenda 2030. Mas existe, sim. Mas há um longo caminho que pode evoluir para uma atuação mais concentrada e mais colaborativa. que perspectivas existem para a continuidade desses trabalhos dos ODS num governo que está promovendo tantos retrocessos ambientais? Bom, é uma pergunta polêmica, mas tentando responder porque a Agenda 2030 não se resume a uma ação governamental. Na minha visão, e eu acredito que todos, é uma atuação de Estado. É a decisão do Estado brasileiro atingir esses objetivos numa perspectiva de longo prazo até 2030. Até mesmo porque o mandato de um presidente da República são de quatro anos. Então, não é possível um único governo, mesmo que ele seja reeleito, sozinho, atingir esses objetivos de uma maneira isolada. Agora, retrocessos ambientais são questões relativas. É um debate que não tem fim. Existem correntes que defendem algumas atuações governamentais e outras que estão a favor. Não é papel do Tribunal de Contas da União entrar no mérito se determinada ação governamental é a mais adequada. O Tribunal de Contas da União ele verifica a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das ações, independentemente da ação que é escolhida pelo Estado, afinal de contas, são eleitos democraticamente, mas não é papel do Tribunal entrar no mérito se determinada política é a melhor ou não. Existe previsão de realização de outras auditorias em sequência a esse projeto piloto? Como eu falei anteriormente, há uma ferramenta de auditoria que se chama de monitoramento. Depois que é realizada uma auditoria, são feitas as deliberações como as determinações e recomendações, posteriormente, o Tribunal de Contas da União ele volta a atuar no gestor, nas órgãos e entidades para verificar a evolução do que foi recomendado e determinado a esses órgãos. então, sim, existe previsão de outras auditorias em sequência. O uso de critérios bem definidos e metodologia adequada na avaliação e monitoramento da implementação dos ODS ficou clara, mas em termos práticos de que forma o impacto dessas auditorias pode chegar aos municípios e contemplar os cidadãos? Bom, o TCU ele é um órgão de fiscalização do governo federal. sabemos que o Brasil é uma república federativa, a jurisdição entre aspas do tribunal está no âmbito dos órgãos federais. Agora, essa auditoria piloto ela serviu como um fomento para que outros órgãos de controle por exemplo os tribunais de contas estaduais que tem jurisdição dentro dos municípios poderem atuar. O Tribunal de Contas da União está plenamente aberto para difundir as metodologias desenvolvidas na auditoria piloto que possam ser utilizadas em âmbito estadual e municipal. A previsão dos TCEs implementarem esse tipo de auditoria aos órgãos estaduais? Bom, acho que é uma pergunta que complementa a anterior. Já há algumas, eu sei que há alguns tribunais de contas estaduais que já estão atuando pautando os seus planejamentos de auditoria dentro da perspectiva dos ODS. E há sim alguns contatos que já foram feitos com o Tribunal de Contas da União como outros órgãos de controle estaduais para utilizar a metodologia que foi utilizada na auditoria piloto. Mas assim, isso é um critério discricionário dos outros órgãos de controle de quererem utilizar a metodologia desenvolvida pelo TCU. Não há nada imposto, até mesmo porque o Tribunal não pode ter ingerência na atuação de controle externo de órgãos estaduais. O TCU irá divulgar algum referencial sobre a metodologia que utilizou na auditoria piloto? O próprio relatório de auditoria traz detalhadamente a metodologia utilizada na auditoria piloto. Agora, há uma previsão de sistematizar essa metodologia para que fique mais fácil para outros órgãos de controle poderem replicar as ferramentas que foram utilizadas na auditoria, tanto na auditoria de centro de governo quanto em uma meta específica dos ODS. Mais alguma? espero que tenha respondido aos questionamentos e caso surja posteriormente novas dúvidas ou eventuais esclarecimentos, aquele site que eu deixei no último slide, o Tribunal de Contas da União está plenamente aberto para responder qualquer tipo de pergunta. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de trabalhar um tema tão caro para o país como os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Para falar do panorama do plano de logística sustentável no Poder Judiciário, convidamos a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e mestre em Estatística, Gabriela Moreira de Azevedo Soares. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ketlin pelo convite. Para o CNJ é muito importante e muito bom a gente hoje estar divulgando o balanço socioambiental do Poder Judiciário que consolida os dados de todos os 90 tribunais e dos conselhos em um único relatório e a gente poder estar lançando o relatório, lançando o balanço hoje, nesse evento que reúne as unidades técnicas de todos os tribunais, é uma oportunidade incrível e por isso agradeço o convite e espero que a gente tenha mais vários anos de parceria e pela frente. Também gostaria de agradecer a equipe do DPJ. na verdade eu coordeno a equipe, sou diretora da equipe, mas o trabalho mesmo é feito pelo todo o corpo do departamento, então a gente tem Felipe, Igor, estatísticos que montam cálculos indicadores, trabalho de revisão também do Igor, diretor técnico e principalmente a Tati. A Tati é provavelmente a que vocês conhecem mais, a Tatiane e ela atende a ligação dos tribunais, responde os e-mails, responde as dúvidas e ela que trabalha com esse assunto no dia a dia, então principalmente agradecer a Tati pelo trabalho junto com toda a equipe. Mas vamos lá, vamos para os dados que acho que é o que interessa. Bem, os dados, os dados que vão ser apresentados eles compõem o PLSJUDE que é o sistema pelo meio do qual os senhores mandam para o CNJ alguns com superioridade mensal, outros com superioridade anual, mas mandam os dados sobre a questão da sustentabilidade do âmbito social, principalmente, socioambiental. Então, com esses dados a gente coleta informação do número de copos, papéis, gastos com vigilância, com limpeza, são dados diversos que compõem e aí reunidos a gente consegue ter um panorama global do Poder Judiciário, que é uma referência, porque se a gente olhar para outros órgãos até de outros poderes, a gente não vai ter esse tipo de informação sistematizada nacionalmente num país tão grande como o nosso, com 90 tribunais, competências distintas, organizações distintas, independentes, então, é uma consolidação importante e uma resposta importante que a gente dá para o Brasil. Então, a resolução 201, e a gente vai mostrar aqui que ela foi um marco, na verdade, que os números de 2015 para cá, desde que ela foi publicada, alguns menos, mas muitos números avançaram de forma significativa, até como o ministro mesmo mencionou hoje na abertura. O balanço, o relatório que está disponível no site, ele contempla informações dos dados estatísticos, mas também informações por meio da leitura dos relatórios de desempenho que cada tribunal compõe. Então, ele traz ali, de forma resumida, algumas práticas interessantes e aí é importante que vocês leiam ali para ver também, os tribunais que tiveram uma redução, uma redução no consumo maior, ele provavelmente teve isso associado a algum tipo de ação. E o resumo dessas ações, das principais, também está no relatório. Então, como que funciona, como que é feito o balanço. Até o dia 28 de fevereiro, os tribunais mandam os dados para o CNJ. E os dados mensais chegam sempre até o dia 30 do mês subsequente. Então, essas informações chegam no banco de dados do CNJ, e aí é feita uma compilação pelo departamento de pesquisas, que trata esses dados e hoje a gente apresenta. E os relatórios de desempenho até o dia 28 de fevereiro de cada ano, com o balanço das atividades. E aí, nesse relatório, sim, é o espaço que vocês têm para detalhar um pouco mais as ações realizadas, o que foi feito dentro do tribunal na gestão socioambiental. Em maio de 2019, a gente também fez um processo de verificação da correção da série histórica. E aí, eu chamo a atenção para essa fase, que ela é muito importante, porque, apesar de a gente já ter tido algumas evoluções nos últimos anos, a gente ainda sofre com algumas inconsistências. Então, são dados que oscilam de forma não padronizada, comportamentos não esperados, por exemplo, no consumo de energia elétrica, que, de repente, ele vem multiplicado por 10, mas sem um reflexo na fatura. Então, é mais provável que seja um erro de digitação, de alimentação, do que um aumento no consumo. E, às vezes, o valor de um único tribunal compromete todo o resultado do balanço. Então, é importantíssimo esse processo de conferência. os dados, a gente fez essa devolutiva em maio, mas eles também ficam nos painéis. E os painéis são atualizados diariamente. Então, é importante também, daqui a pouco eu vou mostrar as telas do painel, mas é importante que, nesse momento, fez um envio para o CNJ, se olhem, se conseguem, inclusive, se olhar comparativamente aos demais, em todos os indicadores. Então, dentro do meu segmento de justiça, eu estou aonde? Se, de repente, eu vou lutar muito alto, muito baixo, é um indício de que é um provável erro. Pode ter sido um erro na digitação, alguma coisa do tipo. Então, isso compromete todo o diagnóstico. Então, peço só um apelo para que prestem atenção nessas informações que chegam, porque, na verdade, elas são informações oficiais e que refletem o trabalho de todo mundo aqui, de forma individual e consolidada também. Aqui, só um pool dos indicadores, que a resolução traz. vocês sabem, trabalho nesse assunto, não preciso falar, mas é bem diversificado. Então, vem de papel, energia elétrica, água, esgoto, veículos, gasto com motorista, número de veículos, ações de qualidade de vida e capacitação, também extremamente importante, gastos com telefonia, com impressão. Então, tem de toda sorte. E o Balanço trouxe pela primeira vez também esse infográfico. Esse infográfico é um resumo dos principais dados, os destaques do Poder Judiciário. Então, a gente vê aí, no total, houve uma redução no consumo de papel, de 8%, houve uma redução de 10%, e daqui a pouco eu vou indo indicador a indicador, mas só para que tenha uma ideia do todo. Aumento no consumo de embalagem descartável, então, ao mesmo tempo que a gente teve uma economia em alguns aspectos, a gente não teve em outros, infelizmente. Aqui eu tenho um pouco de surpresa, mas é realmente, infelizmente, a gente tem um outro tribunal, não é um padrão geral, mas eu vou chegar lá depois, mas existe. Então, a gente tem redução com telefonia fixa, redução com telefonia móvel, redução da quantidade de impressão, tem muitos dados positivos, mas nem todos, alguns crescem, por exemplo, o contrato com motorista cresceu, despesa com posto de vigilância, mas aqui é uma questão mais polêmica, também depende muito do setor, da área de competência, da esfera da justiça, mas a gente também teve, por exemplo, aumentou a quantidade de ações de sensibilização, mas já caiu de qualidade de vida, mas aumentou também de ação solidária, de ação de inclusão, mas aí, esses dados estão, a gestão de resíduos, foi um dado que o ministro também falou, aumentou em 4 mil toneladas a quantidade de materiais destinados à reciclagem, aí a gente tem esse mesmo panorama para cada segmento de justiça, que aí pode ser mais interessante para os tribunais olharem o seu desempenho em relação aos seus pares. Vou passar rápido aqui, porque essa informação vai ficar tanto na apresentação quanto tem no balanço também. na apresentação estadual, reduzir 10% do consumo próprio, na federal já foi 3%, na do trabalho 20%, já reduziu mais, na militar estadual 6%, aí tribunais superiores e conselhos, a gente junta, são só dois conselhos, a gente junta com os tribunais superiores. Sobre as despesas. Então, é interessante aqui que a gente vê que o maior gasto das despesas que a gente apura no balanço, que não são todas as despesas do Poder Judiciário. A gente tem o Poder Judiciário, quase 90% das despesas é com recursos humanos, o nosso insumo, o nosso trabalho laboral é a principal ferramental para a prestação judicial, mas a gente tem dentro das despesas avaliadas nos PLS, a gente tem a vigilância como a maior delas, que ocupa 30% do total. Depois, a gente vem com a limpeza, gasto com limpeza também é bem alto, 27%. Gasto com energia elétrica é também bem elevado, 15%. Reforma, e aqui reforma, ele não inclui construção, são só reformas de layout. Então, 10%. Então, é alto, considerando que a gente está falando só de layout. E veículos motoristas ainda também em custo alto, 7%. Impressões, 3,6%. Água e esgoto, 2,8%. Então, aqui a gente tem uma ideia do... A gente recebe muito esse tipo de questionamento, mas por que vocês estão avaliando a vigilância e a limpeza? Por que esses indicadores estão dentro do PLS? E aqui a gente tem resposta, porque eles consomem uma fatia importante do orçamento e precisam ser monitorados. Dentro do contexto da gestão estratégica, do planejamento, são valores significativos. Então, aí agora eu vou por indicador. Então, consumo de resumo é de papel. Uma queda, uma queda bastante acentuada. A gente vê que ela foi mais acentuada entre 2015 e 2017 e menos acentuada em 2018. Talvez a gente já esteja chegando no nosso limite de capacidade de economia e fez com que essa queda fosse um pouquinho menor. Talvez não. A gente ainda tem um pouquinho para trabalhar. Mas já houve uma redução. a variação dele já foi menos de 200 mil no último ano. Mas, de fato, o importante é que a gente tem também, desde 2015 a 2018, quase um milhão de resmos a menos sendo consumidas. Então, uma economia importante para o meio ambiente. E a gente precisa continuar com esse trabalho de conscientização, que ainda com o processo de jurisprudência eletrônico, com o SEI, muita gente usa o SEI, mas a gente ainda precisa, houve uma redução, mas ainda podemos reduzir um pouquinho mais. Esses papéis, a maioria dos tribunais ainda utiliza forma de papel próprio, não é por contrato. e a maioria ainda do tipo também não reciclado. Então, 87% do papel consumido é desse tipo. Então, foi uma aquisição feita pelo próprio tribunal, não faz parte de um contrato e são do tipo branco normal, sem ser reciclado. Apenas ali a gente tem um consumo baixo de reciclado contratado, 0,3%. Não é uma realidade. E aqui per capita. esse indicador é importante porque a gente consegue comparar um pouco melhor os tribunais e é um indicador que faz parte também do prêmio, do prêmio do CNJ de qualidade, o consumo de papel per capita. No balanço tem esse dado por tribunal, gente, porque aqui não teria como expor porque é muito grande o gráfico. Mas no balanço vocês podem fazer download no site do CNJ tem por tribunal. Então, a gente olha aqui que, por exemplo, apesar de a gente ter tido aquela redução, se a gente olhar por tribunal, a gente vai ver que algum tribunal ou outro aumentou. Então, a gente ainda tem uma margem de trabalho também, de manobra. Então, por exemplo, nos tribunais superiores e nos conselhos, a gente tem um crescimento do consumo per capita. Na justiça militar também, a gente tem um pequeno crescimento. Nos demais segmentos, a gente tem uma redução. O que acontece também é que os dados consolidados, eles são absolutamente influenciados pela justiça estadual, que é maior. por isso que também é sempre interessante a gente olhar o segmento e olhar principalmente não só o segmento, o desempenho individual. A gente não consegue colocar num relatório, porque ele ficaria muito extenso, todos os dados por tribunal. Mas, para isso que existe o painel. No painel, você consegue consultar o seu dado e dos tribunais que você desejar de forma dinâmica. E o relatório, ele traz uma forma mais simples, de uma leitura mais já sistematizada, organizada dos indicadores, mas ele não invalida o uso do painel, que é extremamente importante para fazer a gestão da informação. Então, a gente tem uma queda ali grande, de sete para um pouco menos de seis, de consumo de papel per capita, nesses últimos três anos. Mas a gente vê que justamente é por conta da barrinha da justiça estadual que caiu. A justiça do trabalho também teve uma excelente redução. A justiça eleitoral, a gente sempre faz comparação 2018 com 2016, comparando dois anos eleitorais, evitando, assim, uma comparação de períodos incomparáveis. Então, sobre o consumo de copo descartável, também temos reduções, tanto no consumo de copo para água, quanto no consumo de copo para café. Então, 130 milhões de copos, 1,3 milhões de centos de copos reduzidos ao longo desses três anos. A maioria do consumo é para água, que 74%, 26% dos copos são para consumo de café. O per capita, a gente tem também uma redução significativa. É sempre importante a gente olhar per capita ou por metro quadrado, porque é uma forma de ponderar e permitir uma comparação mais correta dos números, principalmente quando a gente vai comparar segmentos de justiça ou tribunais. Então, também uma redução grande. e é interessante, 16 tribunais já estão em uma escala de menos de um cento per capita, já conseguiram reduzir o consumo. É claro que aqui você vai estar, o copo, ele está sendo também disponibilizado a juros de sonado, não é só, e o que a gente chama de per capita é a quantidade de trabalhadores do órgão, então, são os magistrados, os servidores, os terceirizados, os estagiários. e é claro que o consumo de copo não é somente para essas pessoas, serve também para o atendimento da vara e tudo, mas o per capita é uma forma de ponderação, como a gente não tem esse dado de quantas pessoas circularam pela vara, quantas pessoas circularam pelo fórum, é como a gente consegue ponderar, mas não é uma informação que a gente vai, dificilmente vai conseguir zerar, porque justamente tem essa questão do atendimento, mas ele pode ser reduzido e a quantidade de pessoas dá uma ideia do tamanho do tribunal. Aí, sobre as garrafinhas, aí, que foi aquele número que assustou um pouquinho, que a gente tem uma elevação, e a gente tem uma elevação nos dois aspectos, tanto nas balagens descartáveis, nas garrafinhas, quanto nas retornáveis, que são os galões de água. E aí, cresceu no geral também. E isso aqui, isso não é um padrão de todos os tribunais. Então, assim, 24 tribunais conseguiram reduzir o consumo, mas 30 tribunais aumentaram. Aí, na média do Poder Judiciário, esse desempenho desfavorável desses 30 elevou o dado geral para cima. Mas a gente tem uma informação aqui que é bem interessante, que tem 43 tribunais que não tem sequer o uso de garrafinha. Então, o que a gente precisa é trabalhar agora nesses 30 que aumentaram para que eles possam reduzir esse consumo. Aí, sobre impressão, a gente tem aqui que o único segmento que teve alguma elevação na quantidade de equipamentos de impressão foi na gestão do trabalho. Em todos os demais, houve uma redução no número de equipamentos e, inclusive, no consolidado também. e aqui tribunais que já utilizam de outsourcing. Então, 61% dos tribunais já tem algum tipo de contrato de impressão, tem algum gasto com terceirização de impressão. Então, bastante elevado. Na justiça do trabalho é de menor percentual, 33%, e na justiça federal, os cinco TRFs declararam algum tipo de gasto com contrato de impressão. Então, ali tem os quantitativos, 20 tribunais de justiça estadual de 27, quatro tribunais superiores e conselhos, só um, 100, militar estadual também só um, 100 dos três, eleitoral 17, com 10, 100. Na justiça do trabalho é com o menor oito que possui. Aí, sobre gasto com telefonia fixa, a gente tem uma redução no gasto com telefonia fixa, e também no com telefonia móvel, mas o gasto com telefonia fixa foi o que reduziu mais. 61 milhões no último ano, 2018, foram gastos só com telefone. Aí, aqui, o custo médio, o custo médio não está aqui, mas aí, o custo médio da fixa ali sempre é bem menor do que o da móvel e a gente tem muito mais linhas telefônicas fixas do que móveis. Aí, sobre o consumo de energia elétrica, aqui a gente teve que tirar o dado de um tribunal, que foi esse tribunal que deu uma elevação muito elevada, uma variação que não faria sentido, comparando com a sua própria série histórica com os demais segmentos e com o valor informado na fatura dele, mas aí a gente tem, de qualquer forma, um crescimento, mesmo tirando esse tribunal, a gente tem um crescimento na série histórica do consumo de energia elétrica, de 708 milhões de quilowatts para 790 milhões no último ano. Houve uma queda brusca ali em 2015 para 2016 e depois a gente tem dois anos subsequentes de crescimento. Consumo de energia elétrica por área total, em metros quadrados. O único segmento que reduziu foi na justiça federal. Nos demais todos, a gente teve um aumento em relação à área do tribunal, considerando as áreas construídas de tribunais, fóruns. Sobre água e esgoto, a gente tem uma redução no consumo, uma redução pequena, mas teve. Apesar dessa redução no consumo em metros cúbicos, a gente tem uma elevação no gasto. O gasto aumentou de 90 para 95 mil e aí é uma questão que já foge um pouco ao nosso poder de atuação, uma questão tarifária. sobre a gestão de resíduos, a gente tem um resultado positivo, com esse aumento de mil toneladas, um milhão de quilos destinados à reciclagem, aqui só considerando o papel. Então, de 2,3 mil toneladas, a gente foi para 3,3 mil toneladas. Então, 41% em um ano. Então, um envolvimento grande aí com a reciclagem de papel. Os plásticos, vidros e metais destinados à reciclagem têm algumas variações. O papel é o que mais, é o que tem maior volume de reciclagem e o que tem maior crescimento. Os outros, a gente tem um crescimento ali nos metais, mas já uma queda nos plásticos varia um pouco. Uma queda também nos vírus, mas a gente vê que está mais ou menos em estado. Aí, sobre contratos de vigilância armada e desarmada. A gente teve uma redução do gasto com vigilância armada e uma elevação do gasto com a vigilância desarmada. em torno de 3% essa queda na vigilância armada e 12% o crescimento da vigilância desarmada. Mas essa queda vem depois de dois anos subsequentes de aumento. Então, é possível que as unidades tenham revisto seus contratos para conseguir gerar esse resultado. Mas é um total, um volume alto, foi o principal ali naquele primeiro gráfico, um bilhão de reais só com vigilância. É um consumo elevado, por isso a importância dele estar aqui para que esses contratos sejam monitorados. E aí, aqui também convido de novo a olhar o painel, porque no painel vocês podem olhar aqui o custo médio por posto de trabalho. Então, será que eu estou pagando um valor muito mais, muito elevado em relação a outros tribunais de outros segmentos de justiça, mas situados no mesmo estado? Então, por exemplo, será que o TRE do Rio Grande do Sul tem um contrato melhor do que o meu de vigilância, sendo que eu estou no TJ do Rio Grande do Sul e meu colega está no TRT do Rio Grande do Sul? Então, o painel também é importante para isso. Vocês podem olhar esse tipo de informação que é contrato e identificar se o seu custo está análogo ou não, levando em consideração, por exemplo, aqui o posto de trabalho, a metragem, a área contratada, no caso de limpeza também. E aqui, esse gráfico, ele fez um comportamento diferente do que a gente esperava em 2018, o custo médio do posto de trabalho, a gente imagina que será maior na armada do que na desarmada, e assim ele vem. Mas, em 2018, houve uma aproximação dos custos. É o motivo, aí a gente teria que entrar em contato com os tribunais, não foi só em um tribunal que só aconteceu, foi em mais de um, então, teria que entrar em contato e verificar o que foi feito para ter tido esse tipo de, essa redução nos contratos das vigilâncias armadas. Material de limpeza também, uma outra rúbrica alta, 900 milhões com gasto com contratos de limpeza, é um valor que vem subindo, e ali o valor baixo, ali eu gasto com material de limpeza, aí é quando os materiais avulsos comprados. e por metro quadrado, a gente tem um custo ali que se distor um pouco os tribunais superiores e os conselhos, com valor mais alto, de 82 reais por metro quadrado, enquanto a gente tem, por exemplo, na justiça eleitoral, 10 reais, então, uma variação bem grande, e aqui é metro quadrado do contrato de limpeza, é diferente do outro, que é metro quadrado construído do tribunal, que aí seria o que você, de fato, contratou, a metragem contratada com a empresa. Mas, de toda forma, no geral, a gente tem uma redução, mas muito impactada pela justiça estadual, como sempre. Sobre o uso de veículos, a gente, na maioria dos veículos são movidos, são flexos, movidos a gasolina e álcool, a gente só tem dois tribunais que informaram possuem veículo elétrico e veículo híbrido. O Rio de Janeiro, com 13 carros movidos a eletricidade, e o TRT da Quarta, Rio Grande do Sul, com três carros híbridos. Todos os demais informaram zero nesses dois campos, e, em sua maioria, são ou movidos, ou são veículos flex, ou também veículos a diesel. Então, 67% da frota é flex. Só a gasolina, só 15%. Hoje em dia, todo mundo está utilizando flex. E disso, imagino que deve ser transporte, é veículo para carga, etc. Sobre qualidade de vida, a gente tem aqui as ações de qualidade de vida realizadas. a ação de qualidade de vida foi a maioria do tipo de ação realizada, 46% das ações de capacitação e inclusão também. E aí, a gente tem um volume relativamente alto, 1.200 ações solidárias feitas, quase 900 ações de capacitação ou sensibilização, e quase 1.000 ações de inclusão realizadas no Poder Judiciário no último ano. E essas participações, houve um aumento nessas participações, exceto na Justiça Eleitoral. Então, de 490 mil pessoas envolvidas nessas ações, passamos para 620 mil pessoas. Na verdade, não pessoas, porque uma mesma pessoa pode participar mais de uma vez de mais de uma ação. Então, 620 mil participações. É um número bem elevado, se a gente levar em consideração que a gente tem no Poder Judiciário 200 mil servidores, contando com todos os colaboradores, se eu não me engano, dá uns 400 mil. Então, a gente tem, por mais que a gente provavelmente vai ter a mesma pessoa repetidamente participando, é um número elevado de participações. Aí, agora, falar um pouquinho do painel, que eu já falei, mas é só mostrar como vocês podem acessar. É importante utilizar o painel no dia a dia, é importante que os núcleos socioambientais utilizem para o monitoramento dos seus indicadores. que lá é dinâmico. Então, aqui a gente está trazendo dados de 2018, mas no painel a gente já tem os dados de 2019. Então, é por lá que vocês podem fazer a gestão, inclusive, para o prêmio do ano que vem. Inclusive, para ir monitorando. Quanto que está meu consumo de papel aqui? já nesse ano. Não, ele está elevado, em relação aos outros, está elevado, está baixo, eu posso manter assim, eu tenho que fazer alguma ação. Então, é pelo monitoramento contínuo do painel que vocês vão conseguir identificar onde que vocês podem melhorar. Então, o painel, pode entrar diretamente para aquele link, painéis.cnj.jus.br, não tem só esse, não é só o painel socioambiental, tem outros painéis de dados estatísticos, justiça e números, módulo de produtividade, demanda repetitiva, violência doméstica, tem todos os painéis que são construídos, mas o socioambiental também está lá, tem o manual de utilização também, se tiver alguma dúvida, como que funciona, como que eu consulto, pode escolher o tribunal, o segmento, a variável, todos os dados que vocês informam são públicos lá, todos, não tem nenhuma informação que chegue ao CNJ que não esteja contida no painel, então, vocês podem consultar da maneira que quiserem. Também dentro do site do DPJ, dentro das pesquisas judiciárias, também tem um link que dá acesso aos painéis também, se achar mais fácil, se não decorar o link, é só entrar no site do CNJ, até o próprio Google, painéis CNJ, provavelmente vocês acham. Então, aqui é a carinha do painel, a conselheira Maria Tereza, inclusive, mostrou também de manhã, mas a carinha do painel é essa, e aí ele traz todas essas linhas que a gente passou aqui, todos esses indicadores que foram mencionados. Ao clicar em qualquer um deles, por exemplo, em papel, ele tem ali 2 milhões de consumo de papel. Se eu clicar ali, ele vai me abrir uma aba específica, que é essa aqui, com todos os dados relacionados ao consumo de papel. Então, ele vai ter lá consumo de papel próprio, não próprio, próprio, reciclado, não reciclado, gasto, Então, todas as variáveis dos indicadores que estão no sistema, no PLS e JUD, ficam detalhados ao clicar nessa primeira imagem. Então, qualquer um desses que vocês clicaram aqui, ele vai detalhar com o universo das informações existentes, e sempre ele vai, se você tiver, por exemplo, selecionado ali TJ Amazonas, ele vai trazer a comparação com os tribunais de estado. ali no caso está TJ, TJ significa o total, ele vai trazer, é porque está ali cortadinho, mas ele vai trazer a série histórica ali em cima e a comparação em gráficos de barra embaixo. Então, a série histórica vai ser sempre do tribunal selecionado. Se tiver selecionado TJ, TRF, TRT, vai ser o do total daquele segmento de justiça. Se tiver selecionado um tribunal, vai ser daquele tribunal. E ele sempre vai trazer a comparação com os outros tribunais do mesmo segmento. Então, vocês podem consultar do próprio e dos demais também, tanto do próprio tribunal quanto de outros segmentos, também isso foi interessante. E pode escolher o ano também. No caso, ele está selecionado 2017, mas pode escolher qualquer ano que quiser, desde 2015. E aí, agora, falar um pouquinho do prêmio. O prêmio é o Sérgio de Qualidade, que foi lançado no final de maio de 2019, que era um antigo selo Justiça e Números, e ele foi remodelado, repensado. E, antigamente, essa pauta sempre esteve no selo, desde já tem uns dois, três anos que ela integra, mas ela integra no sentido unicamente de mandar o dado para o CNJ, ou de ter um núcleo social ambiental. Agora, ele cresce no sentido de que não é mais só, na verdade, todo prêmio tem essa nova forma de ser olhado. Deixa de ser mandar o dado, prestar informação, porque o selo Justiça e Números era totalmente focado no envio da informação, prestação do dado, e ele passa a ser focado no prestação do atendimento da jurisdição, no atendimento ao cidadão. Então, nesse sentido, nada mais lógico do que a gente incluir indicadores importantes de sustentabilidade dentro do prêmio. Também é uma resposta importante que o Poder Judiciário tem que dar à sociedade, mostrando o seu papel de economia. Então, a gente colocou, nesse ano, de forma singela, somente três indicadores. A partir do ano que vem, a ideia é aumentar o escopo, porque aí a gente vai ter o indicador de desenvolvimento sustentável, que eu vou mostrar logo depois desses slides, no final, que ele já junta oito indicadores. Como a gente ainda não tinha essa metodologia definida, a portaria precisava ser publicada, a gente fez essa opção. Vamos pelo mais simples, onde os tribunais têm só três indicadores para monitorar, para conseguir comprolar, e, no ano que vem, a gente consegue lançar um indicador composto, que é, inclusive, previsto na própria resolução. Então, a gente faz essa... É importante que haja esse monitoramento. São muitos dados distintos e um indicador sintético é importante para isso. Mas, por enquanto, a gente vai de três. Então, o que precisa ser prestado para receber uma pontuação nessa temática dentro do prêmio? Ele está dentro do eixo. O prêmio é composto em três eixos. Tem o eixo da governança, da produtividade e da transparência e informação. Ele integra o eixo da governança. Apesar de ele ter transparência e informação também dentro, mas a gente enquadrou dentro da governança porque você fazer a gestão dessas informações é algo que envolve, de fato, como o próprio nome hoje do seminário que a gente está aqui e dizem, envolve um planejamento estratégico sustentável. E ele recebe, são 45 pontos, 11% da pontuação total. É bastante elevado considerando que o prêmio é bem amplo e ele contempla diversas categorias. Então, o envio dos dados estatísticos, que antigamente era praticamente isso que existia, ele ganha cinco pontos. Precisa mandar o dado. Porque se você não mandar o dado, eu não vou conseguir mensurar nada. Isso é o mínimo. O mínimo é mandar o dado para o CNJ para que se possa compor um balanço nacional. de transparência das informações. Então, a gente considera as datas que estão no sistema, que estão no Cumpridec, que é a data, sempre você vai mandar até o dia 30 do mês subsequente ao mês que terminou, e os dados anuais até 28 de fevereiro. E a avaliação fecha em 30 de, são os dados enviados entre 1º de agosto e 30 de julho, ou seja, fechando assim o ciclo do primeiro semestre de 2019. São os dados referentes a julho de 2018 a junho de 2019. E mais os dados consolidados, os dados anuais, que são referentes ao ano de 2018. Outra ação que os núcleos precisam fazer para receber o ponto no prêmio é publicar e encaminhar ao CNJ o relatório de atividades. Aquele relatório que é de onde a gente extrai as informações sobre as ações que estão sendo realizadas pelos tribunais. E que tem o PLS, acompanhamento do PLS individual de cada um. E possuir unidades ou núcleos socioambientais. Isso tudo já tinha, continua. E aqui, só que aqui é uma mudança importante. A gente estava considerando até o ano passado comissão gestora. A gente não vai considerar mais comissão gestora, tem que ter uma unidade. Mas, por outro lado, se vocês comprovarem que a unidade socioambiental é a mesma unidade de acessibilidade que está em outro item, também a gente vai considerar como válido, porque, afinal de contas, ela pode trabalhar de forma conjunta desde que suas atividades obviamente estejam sendo desempenhadas da forma adequada. São atividades que estão unidas dentro de um mesmo pilar, elas conversam entre si, porém, são atividades distintas em si e precisam todas ser executadas. Não adianta colocar lá uma pessoa para dizer que vai tocar tudo ao mesmo tempo, porque ela não vai, e falar que está cumprindo. O que a gente quer aqui não é cumprimento, o que a gente quer aqui é uma efetividade na qualidade, na atenção à pauta e uma efetividade no planejamento estratégico sustentável. e a principal novidade é essa, que agora o consumo de papel per capita, o consumo de copos descartáveis per capita e o consumo de água envasada e aqui só a garrafinha descartável per capita passam a ser pontuados. Então, aqueles tribunais que tiverem menor consumo têm maior pontuação. Vale 10 pontos cada indicador desses se tiver acima do primeiro quartil. 7 pontos se tiver entre o segundo e o primeiro quartil. Mas o que é quartil? E por que a gente não coloca galão aqui? Porque tem localidades, às vezes no norte, em regiões do país que a água do filtro não é apropriada para consumo e por isso a gente não vai, não seria justo a gente considerar o galão de água. Mas a garrafinha descartável, sim, ela pode perfeitamente ser sucumbida do órgão. Então, o que é quartil? Se a gente tivesse apontado pelo quartil, mas eu não sei o que é quartil. Quartil o quê? Eu vou dividir meus tribunais em quatro grupos iguais. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 11 tribunais. Então, eu divido em quatro grupos. Como? Ali no meu primeiro, primeiro eu vou ordenar meus números. Veja que naquela tabela de lá está tudo desordenado. a primeira coisa que eu faço, ordenado, maior para o menor. Então, eu vou ter ali os menores valores, de baixo para cima. Eu vou dividir em quatro grupos. Veja que entre as linhas coloridas, eu tenho exatamente quatro grupos. Tem dois tribunais em cada grupo. Os valores coloridos são exatamente os quartis. Então, o primeiro quartil é o valor 4. Então, o TJ, nessa situação hipotética, Acre, Amapá e Amazonas consomem até quatro, eles estariam dentro do primeiro quartil e receberiam dez pontos no prêmio. Da mesma forma, Alagoas, Bahia e TJDFT estariam ali em situação hipotética. Tem um consumo de cinco, ele está dentro, está entre o primeiro e o segundo quartil, esses três tribunais receberiam nota sete no prêmio. Isso vai ser feito pelos três indicadores. Os tribunais acima do segundo quartil não recebem ponto. O que significa isso? São aqueles tribunais que passaram da mediana, ou seja, eles são os 50% com o menor valor do indicador e recebem ponto 50% com o maior valor do indicador. Na prática, dos 90 tribunais, o que a gente tem? A gente tem 23 tribunais recebendo a pontuação máxima, 10 pontos, 22 recebendo 7 pontos e 45 sem receber a pontuação. Então, é pegar o dado que está no balanço já, que está disponível no site, que vocês podem pegar, lá já está ranqueado, está ranqueado por segmento, vocês vão ter que só fazer um combinado ou do painel também e identificar se vocês estão até a 23ª posição ou até a 45ª posição. Então, aqui um exemplo. Suponha que é ali CPT.FTT. Tem um monte de siglazinha, quem está acostumado com o sistema está acostumado com essas siglas. Mas, CPT.FTT é o consumo de papel per capita. Então, suponha que o primeiro quartil seja 3,4 e o segundo quartil 4,4. Então, acho que o meu tempo está acabando. Então, a gente vai ter TRE-Ceará. Também aqui é dado de 2017. 3,1, ele está abaixo do primeiro quartil, recebe 10 pontos. TRE-DF, 3,9, então, ele está entre 3,4 e 4,5. Então, ele está entre o primeiro e o segundo, recebe 7 pontos. 4,7, está acima do segundo, recebe 0 pontos. Então, assim vai. Então, dessa forma, vocês conseguem verificar. E aí, agora, por fim, para terminar, é o indicador de desenvolvimento sustentável aqui, não é de sócio ambiental, ficou um errinho, mas, mas aí é o seguinte, esse, a gente utilizou um método, que aí, não sei se tem gente aqui da área da matemática, da estatística, mas é um método multicritério, chama AHP, que é Analytic Hierarchical Process. Então, é um método de análise hierárquica que vai identificar o nível de importância do indicador em relação ao outro e chegar a uma nota ponderada, uma pontuação final que contempla o resultado de vários indicadores individuais. Por quê? Porque é difícil você monitorar, são muitos indicadores ao mesmo tempo, então, às vezes, eu estou bem no consumo do papel, mas eu estou ruim na água, eu estou ruim no copo, eu estou ruim na limpeza, então, eu tenho muitos indicadores ao mesmo tempo para monitorar, e se eu crio um indicador sintético, me auxilia na tomada de decisão, porque eu já sei de partida se eu estou bem, se eu estou mal, e aí eu posso, sim, olhar no detalhe para saber onde que eu preciso trabalhar. Mas o indicador sintético é extremamente importante para a gestão do tribunal, para que o tribunal possa se ver. Então, aí, como eu falei, a ideia é que esse indicador componha o prêmio do ano que vem, mas, por enquanto, não. E a gente também começou, a gente começou pequeno também, a gente não começou como a gente quer chegar, porque eu acho que a gente, todo o processo é um processo de evolução, que a gente precisa discutir, aprimorar, e estamos abertos às sugestões também, não estamos fechados de forma alguma, o que a gente quer é ouvi-los, até porque a gente faz parte de um órgão, a gente tem nossos próprios desafios, e é importante a gente ouvir os desafios de vocês, as dificuldades de vocês, e as contribuições também, se tiverem outras opções de métodos, outras ideias de indicadores, estamos abertos, é claro que esse já está publicado, mas a gente, é um processo que não acaba. Hoje, eu estou diretora técnica, mas eu sou servidora do DPJ, Tati é servidora do DPJ, quase todo quadro do DPJ é de servidor da casa, e o nosso intuito é tentar fazer uma gestão cada dia melhor. Então, como é que funciona? A nota 1 é dada para, a gente cria uma matriz de importância, a nota 1 é quando o indicador é igualmente importante ao outro, a nota 2 é quando o indicador A é moderadamente preferido ao indicador B, mas moderadamente preferido em que sentido? Aqui a gente tem que traçar em todos, no impacto ao meio ambiente, e também na gestão do próprio tribunal. É claro que é subjetivo, sim, e vocês podem conversar. A nota 3, fortemente preferido, nota 4, muito fortemente preferido, e nota 5, extremamente preferido. E aí, pelo método AHP, a gente cria um peso e faz uma padronização das variáveis. Então, essa é a nossa matriz, não dá para a gente entrar em detalhes, mas, por exemplo, o consumo de energia elétrica é igualmente preferido ao consumo de água, ou seja, eu desejo reduzir meu consumo de energia elétrica na mesma dimensão que eu desejo diminuir meu consumo de água. A metodologia está descrita no relatório, o tempo acabou, mas eu fico à disposição, o DPJ fica à disposição. Também está sendo feito um trabalho, até por iniciativa também do STJ, do grupo de especialistas, de unificação das resoluções 201 e 230, não sei se ainda é unificação, ou se unificação de conceitos, a gente está trabalhando nisso, mas justamente naquela linha do que a gente falou, que a acessibilidade integra a sustentabilidade, e como a gente apontou aqui também pelo selo, que se for uma mesma unidade trabalhando em conjunto, que isso também é razoável e aceito. E aí, por fim, aqui eu coloquei só os top 15, são muitos, mas aí no balanço tem a lista completa do resultado do IDS, do Indicador de Desenvolvimento Sustentável. É isso, estão aí nossos contatos, e-mail indicadores.pls.j.j.br, a Tati responde esses e-mails com toda a velocidade possível, ligação também, também estamos disponíveis, no nosso site tem o balanço, tem o acesso aos painéis, é isso. Agora a gente pode ir para as perguntas. O termo per capita corresponde à quantidade de servidores ou força de trabalho total? É a força de trabalho total, são os magistrados, os servidores, os terceirizados, os estagiários. Há alguma previsão para a revisão da Resolução 201 em termos de adequação de cálculos, supressão ou inclusão de indicadores? Sim. Na verdade, a gente teve no ano passado o workshop com os núcleos socioambientais, a gente inclusive pretende repetir esse ano. Nesse workshop a gente recebeu algumas sugestões, essas sugestões estão todas consolidadas, já num documento, junto com essa sugestão de unificação ou de revisão, com a 230, e com indicadores também de acessibilidade, e isso está em tramitação dentro do CNJ. Há uma equipe do CNJ destacada especialmente para o monitoramento dos dados do PLS, percebe-se a necessidade de maior estabilidade no sistema PLS-JUD. Sim, dentro do Departamento de Pesquisa Judiciária é feito esse monitoramento. Agora, o que a gente precisa contar com o apoio de vocês, porque a gente vai conseguir identificar distorções atípicas, mas o próprio tribunal tem que validar a informação antes de mandar para o CNJ. Não é possível um dado. A gente manda a planilha de cálculo para que seja feita a conferência. A gente disponibiliza o painel. Há alguns casos muito atípicos, a Tati ainda pega o telefone e liga, mas, às vezes, nem fazendo tudo isso, o dado é corrigido. Então, a gente precisa, de fato, do apoio de vocês. Tem consistência? Tem. Mas a responsabilidade pelo envio da informação é do tribunal. A gente faz nosso trabalho de conferência, faz o trabalho de devolutiva, mas, sim, sem o tribunal entrar, conferir essa informação e fazer ajuste, mesmo quando apontado, o dado vai continuar inconsistente, porque o CNJ nunca vai alterar uma informação. O que a gente vai fazer é ligar, mandar e-mail. É o máximo que a gente pode fazer. A gente não pode alterar, ou, no máximo, na pior das hipóteses, excluir do cômputo no balanço, por exemplo, como a gente fez aqui em mais de um caso. Mas, infelizmente, essa situação não era nem para ocorrer. A gente excluir do cômputo do balanço é porque já foi disponibilizado o painel, foi disponibilizada a planilha de cálculo, com um marcadinho em amarelo, onde oscilava muito, e, ainda assim, o dado ficou distoante. Aí, a gente precisa realmente do apoio de vocês para a gente ter uma estabilidade maior nesses dados. Energia elétrica, limpeza e vigilância poderiam ter uma redução expressiva se o servidor trabalhar em casa, em teletrabalho? Sinto falta desse assunto nos eventos socioambientais. Sim, e eu acho que, inclusive, a gente precisa, e esses workshops são importantes, e aí é importante que vocês até pensem também, e a gente faça um trabalho colaborativo, que o ideal não é que seja de cima para baixo, até porque o centro já não tem capacidade de pensar em tudo. É uma equipe técnica que trabalha com vários assuntos, assim como vocês. Então, é interessante que isso seja debatido, sim, e a gente consiga levar em consideração essas questões. Então, até que ponto eu posso medir? Então, a gente está trabalhando ali por metro quadrado, mas, por exemplo, um tribunal que funciona, que tem uma jornada de sete da manhã às sete da noite, vai ter um consumo de energia elétrica maior do que aquele que faz uma jornada de meia às sete. Isso não está sendo computado. Então, convido todos a repensar também, estamos abertos às sugestões, a gente pode incluir novas formas de mensurar, é saudável e importante. Apenas os tribunais podem se inscrever no Prêmio CNJ de Qualidade, outros órgãos também. Não, o Prêmio CNJ de Qualidade é só para os tribunais. É uma competição interna mesmo, é uma ferramenta interna de gestão do Poder Judiciário para mostrar as prioridades e para incentivar o trabalho na política. Existe algum plano para estimular a geração de energia solar nos órgãos do Judiciário? Eu desconheço. Não sei informar. É, a própria resolução traz ali, não de forma específica, mas ela traz. Ela traz os princípios que estão ali dentro. E o monitoramento do indicador é uma forma de você verificar a eficácia da ação. O que você acha da ideia de incluir nos parâmetros avaliados na premiação ações de caráter comunitário, como as que foram apresentadas pela desembargadora do Paranáus de Jumanhão? É uma ótima ideia. Uma ação feita pelo tribunal, organizada pelo tribunal, pode ser incluída, sem dúvida. É importante. A gente agradece a sugestão. As sessões judiciárias dos estados poderiam integrar o ranking dos estados IDS? Aqui a gente fez uma opção por restringir o tribunal, mas elas poderiam sim. É perfeitamente aplicável o modelo feito. É perfeitamente aplicável as sessões judiciárias e a gente pode, sim, fazer essa extensão. O PLS tem vários indicadores na perspectiva ambiental. Alguns da perspectiva econômica, mas poucos ainda da perspectiva social. A previsão de aumento de indicadores dessa última perspectiva... A gente tem a questão da acessibilidade, que está sendo trabalhada, com indicadores nessa linha. Inclusive com contribuição de um dos representantes aqui, da Renatinha, do Tribunal do Espírito Santo. Então, o tribunal que juntar as unidades socioambientais e acessibilidade e inclusão não teriam problemas com o Cumpridec. Não, eu não estou falando de Cumpridec, eu estou falando de prêmio. Para fins do prêmio, se você anexar um ato normativo com atribuições, em que... Vamos lá, para o prêmio, o que vocês vão ter que mandar para o CNJ? Ele vai perguntar lá, o tribunal possui unidade para acompanhamento da acessibilidade nos parâmetros da Resolução 230? Você vai responder, se for a mesma unidade? Sim. Anexo a auto-normativa. Esse auto-normativo tem que ter as atribuições do setor. Ele vai ter lá, entre as atribuições, todas as ações que devem ser feitas pelo setor para cuidar da pauta de acessibilidade. Aí vai chegar uma outra pergunta lá na frente, você tem lucro socioambiental? Sim. Aí você pode anexar essa mesma portaria que traz essa mesma unidade, mas que tem as atribuições de ambos os setores. Então, eu tenho as atribuições da acessibilidade, eu tenho as atribuições do socioambiental, que podem trabalhar de forma conjunta numa mesma unidade, mas, necessariamente, o ato normativo que criou essas unidades com suas atribuições, aquilo tem que estar detalhado. Então, não adianta pegar e mandar para cumprir a acessibilidade, e vou mandar aqui a portaria que criou o meu lucro socioambiental, que só cuida das outras ações. Não, aí não, porque a pauta não está sendo cuidada. O importante é que estejam as atribuições, esteja sendo... Ele vai ter a ata da reunião, para que a gente verifique as ações que estão sendo realizadas. O importante é que o trabalho esteja sendo feito. O prêmio é um mero reconhecimento. Ele é uma fase depois. Ele vem depois do trabalho. O importante é que o trabalho esteja sendo feito e tocado, a gente não vai tirar ponto se a coisa for trabalhada de forma coordenada. Não faria sentido. Mas não é simplesmente mandar um papel dizendo que cumpriu o outro lado. Os dados de 2018 na justiça eleitoral têm comportamento diferenciado por conta da eleição. Serão utilizados para comparação com os demais segmentos do prêmio Sendojato de Qualidade de 2019? Serão, gente. Pelo jeito que está hoje, sim, mas a gente aguarda sugestões, caso vocês tenham alguma ideia diferente para o IDES do ano que vem, para captar as peculiaridades da justiça eleitoral, a gente aceita. Aceitamos, somos abertos, somos todos ouvidos a sugestões distintas da proposta. Eu não entendi. Sim, essa discussão deve ser melhor trabalhada. O PLS de alguns tribunais possui vigência até 2019. Qual diretriz deverá ser seguida para a elaboração do próximo? Qual provisão do CNJ em disponibilizar a próxima resolução? É, aí que, como falei, já existe um trabalho em andamento. Então, não posso precisar de uma data, infelizmente. Sim, o terceiro balanço do rosto ambiental já está disponível no site, vocês já podem fazer download. Deve ter uma matéria da comunicação subindo aí. E dentro do site das pesquisas judiciárias, que eu coloquei no último slide, também já vai estar disponível. O tribunal que nunca consumiu um item, por exemplo, garrafas de água, devem ser de zero ou não se aplica? Não, se ele não possui, como fica a contagem para o prêmio? Se ele não consome garrafa de água, o valor é zero. Porque a quantidade consumida de garrafa de água não é não disponível, é zero. Agora, se ele não sabe quantas ele tem, porque ele não consegue computar, aí você coloca indisponível, deixa em branco. Na verdade, nem não se aplica. Você coloca indisponível. Não se aplica é quando não se aplica mesmo. No caso, ele poderia até botar não se aplica nesse caso. Não, não se aplica não. Não se aplica nesse caso, não tem nem como ser utilizado. É zero. Não se aplica seria em alguma outra situação, de algum outro indicador. Então, tem que formar zero. E, no caso, se a gente tiver uma situação em que o... Vamos supor que entre o primeiro e o segundo quartil ainda tenha três tribunais com consumo de zero. Todos esses vão ganhar pontuação máxima. Claro. Todos os que tiveram consumo zero vão ganhar pontuação máxima. O PLS prevê... Porque a gente viu ali, acho que são 30 e poucos tribunais com zero, de garrafa de água, e o primeiro quartil vai até a 22ª posição. No caso, essas posições zero serão todas igualadas, é como se tivesse todo mundo numa primeira posição, todos vão ganhar pontuação máxima. O PLS prevê levantamento das certificações, das edificações do STJ. Não. Ok, obrigada. O sistema PLS-JUD... Acho que acabou o tempo, gente. Acho que... Só vou ler mais essa, e aí encerra. O sistema PLS-JUD não poderia fornecer aos tribunais relatórios mais lúdicos e com gráficos para acompanhamento mensal disponível aos tribunais? Então, gente, essas informações estão bem lúdicas no painel. Vocês podem acessar. Está disponível e pública. É isso. Boa tarde a todos. Agradeço novamente. Kathleen, foi um prazer. Convidamos agora a mestre em Direito Ambiental e chefe da gestão de sustentabilidade no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, Cláudia Valéria Bevilacqua e o chefe de cartório no TRE Paraná, Plínio Neves Angeuski, para falarem do projeto de arborização em fóruns eleitorais do TRE Paraná. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Kathleen Feitosa pelo espaço tão precioso que disponibilizou ao Tribunal Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Falo em nome do Tribunal, que você é uma pessoa muito cara lá para nós, já em tantas oportunidades, nos agradeceu com as suas belas palestras. e também parabenizá-la para você, Kathleen e sua equipe, por mais um evento surpreendente, rico de conteúdo e que sempre é muito empolgante e inspirador para todos nós. Muito obrigada. Antes de a gente começar o nosso projeto de arborização, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eu gostaria de pedir a permissão de todos vocês para a gente mencionar a usina fotovoltaica. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu acho que ele não veio com a foto aqui. Mas era apenas uma foto ali para mostrar para vocês da usina. A usina fotovoltaica do Paraná vai ser inaugurada agora, dia 28, coincidentemente, nesta sexta-feira, pelo presidente Gilberto Ferreira e para o nosso diretor-geral, doutor Val Simombá. A nossa usina é composta por 6.200 placas solares, produzirão 263.000 kW, o que significa 100% do nosso consumo, que é o nosso consumo mensal de 255.000 kW por mês. Então, ela vai contando o sede interior do Paraná todo. A energia será produzida e será batida mensalmente e vai ser passada por uma estação da Copel. A Copel é uma estação estadual, cooperativa paranaense. E ela foi concebida em um terreno de 28.000 m², doados pela prefeitura de Paranavaí. Foi escolhida o Paranavaí em razão da incidência solar, que é uma região norte do Paraná, e que fica situada a 800 m da Copel. E ela vai ser inaugurada agora, a Kathleen, nesta sexta-feira. Então, muito obrigada. Então, agora nós vamos começar pelo nosso tema que nos traz hoje, que é o projeto de arborização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Bem, antes, eu gostaria só de fazer um breve relato aqui da sustentabilidade no tribunal, só para vocês se localizarem onde entraria o nosso projeto. A sustentabilidade do Paraná tem uma visão, a sustentabilidade como uma missão e como um valor. A sessão, já o tribunal já vinha há tempo, antes da implementação dos UDS, com essa preocupação do desenvolvimento sustentável. Já tínhamos essa preocupação, já com as recomendações do CNJ. Depois, o tribunal formou uma comissão, uma comissão de sustentabilidade. E, após, veio a criação de uma sessão, a sessão de gestão de sustentabilidade, que ela fica vinculada à Coordenadoria de Planejamento Estratégico, e hoje, que também é a presença da nossa coordenadora, a Solange. Então, agora ela está nesse organograma. Nós temos o PLS com o Cuenal, ele é composto por ações específicas anuais. Esse ano de 2019, nós contamos com 36 ações, na qual o projeto de arborização faz parte como ação número 1. O nosso PLS, ele é organizado, ele é formatado em uma plataforma digital do tribunal, denominada Escritório de Projetos, e lá que são incluídos todos os dados, e os gestores também fazem um acompanhamento mensal. Também temos a nossa Relução 807, que também foi publicada em 2018, que trata da política de sustentabilidade do tribunal. Também é uma demonstração pela seriedade que o tribunal está tratando das questões de sustentabilidade. Também temos previsto, no plano estratégico do Tribunal 2019-2020, a ação do projeto de arborização como ação número 24. E todas as questões do projeto, da ação em si, elas estão atendendo a ação contra a mudança global, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e a vida terrestre. Por que nós dissemos que ela está cumprindo a ação contra a mudança global? Porque os projetos de arborização estão sendo concebidos em áreas disponíveis do interior, onde nós temos as sedes construídas, até como medida de compensação. E, claro, que esse projeto de arborização, nós sabemos as benefícios que vão ocorrer para o meio ambiente. Ela vai reduzir de 1 a 2 graus o meio ambiente, ela vai dar um belezamento, a umidade do ar, o efeito de irradiação solar também. Então, nós sabemos dessa série de benefícios. E também, falando do ODS e vida terrestre, em relação à vida dos animais, recolocando essa parte das aves, dela o abrigo, o alimento. Então, é toda essa parte positiva que esse projeto tende a incluir. Como é que começou esse projeto de arborização no tribunal? Nós visualizamos espaços que estavam apenas com as construções. E vimos assim, vai ser interessante, porque nós sabemos que o meio ambiente, nós pensamos assim, não é só plantar aves, mas é também plantar aves. E nós não podemos esquecer desse detalhe. Então, nós vislumbramos esses espaços ociosos para receber essas edificações. Apresentamos uma ideia, que foi apresentada ao Comitê de Projeimento de Logística Sustentável do Tribunal, que é um comitê que se une a cada três meses, com competências específicas. E apresentamos essa ideia e foi aprovado. Resolvíamos fazer com que esse projeto ele fosse normatizado no tribunal, porque nós sabemos que essa questão de normativa é importante para dar eficiência, para dar eficácia ao projeto. Foi publicado ainda no número 4, de 2019, que definiu as diretrizes do Tribunal de Arborização. E a principal, a inicial delas, foi que nós decidimos que começávamos para a região norte, distribuindo por regiões, por afinidade ambiental. Aí, posteriormente, é isso, constituído uma comissão de arborização, proposta por uma equipe multidisciplinar, um representante da sustentabilidade, da sessão de obras, do planejamento estratégico, e duas representantes do interior. Bem, a fase de... Ah, agora pode retornar ali. Bem, essa parte é sua, não é? Estão pegando a sua parte ali. Bem, esse projeto, ele atende ao tripé da sustentabilidade. Ele atende em que sentido? Em sentido ambiental, porque é um projeto que nós sabemos de todos os benefícios, que é a importância que as árvores têm para o equilíbrio, para a continuidade, para a... Enfim, para a manutenção, para o equilíbrio do meio ambiente. O econômico também, ele atende ao econômico em que situação? Ele atende porque ele pegou expertise do próprio tribunal. Então, são servidores do próprio tribunal que estão imbuídos nessa ideia do projeto. Nós estamos contando com parcerias do Instituto Ambiental do Paraná, na doação de mudas, e das prefeituras locais. O Instituto Ambiental do Paraná, eles têm um viveiro, distribuídos em 17 partes do tribunal, o que vai facilitar também, e está facilitando a nossa aquisição de mudas. Procuramos mudas nativas, e frutíferas nativas também, também tomando esse cuidado, porque é um projeto delicado. A partir do seu primeiro olhar, parece que é um plantio, mas não é. requer, a Karen também já teve essa experiência num projeto grande de arborização, então, requer muito, é um trabalho muito delicado. E o social, que mais nos motiva, que é esse aspecto de trazer as pessoas, de envolver as pessoas, que juntos, não quero que eu fale, e juntos seremos mais fortes. E a gente tem que trazer as pessoas. E a gente vê nesse projeto o envolvimento dos servidores, a alegria deles, e traz eles para a sustentabilidade também. Porque não adianta a gente ter uma unidade, uma sessão perdida no tribunal, a gente tem que fazer com que todos se sintam parte dessa sustentabilidade. Não só fora, como a gente faz parte também da rede Sustenta Paraná, até aqui a gente está com alguns colegas também representando, que é uma rede também muito forte no Paraná, e muito atuante, mas também a gente não pode esquecer do interno. A gente tem que trazer essas pessoas para dentro do tribunal e que se motivem e façam parte, porque dentro desse projeto, com certeza, outros virão e com essa motivação vai trazer essa vontade de a gente ter um mundo mais sustentável, que é o nosso objetivo, que a gente está aqui hoje, que nos encontramos aqui hoje. Agora vou passar a palavra para o Plino, que ele é a parte técnica, a parte da execução do projeto, que ele vai dar os detalhes para vocês. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde. Agradecer aqui à Kathleen por abrir esse espaço para a gente poder apresentar esse caso concreto, esse caso prático lá do Paraná. E vou começar contando uma historinha rápida para vocês. O motivo pelo qual eu estou aqui trabalhando com a Cláudia é que, antes de trabalhar no TRE, eu fui um engenheiro agrônomo de campo, trabalhei durante 22 anos, e eu adquiri alguma experiência nessa área e eu me sensibilizei observando algumas áreas do tribunal, lá no Paraná, porque o Estado do Paraná é um Estado contemplado com vários fóruns que são próprios, sedes próprias. Nós temos 115 sedes próprias no Estado do Paraná e elas foram construídas em terrenos que o tribunal recebeu dos municípios. E esses terrenos recebidos dos municípios, eles são terrenos que os municípios receberam de loteadores, de empresas de loteamento, e são terrenos nus, são muito vazios de plantas. Vocês vão ver algumas imagens que nós vamos passar daqui a pouco, porque eles não tinham muita arborização. Então, visitando alguns colegas, eu percebi essa realidade e a sessão de sustentabilidade lá pela Cláudia já tinha percebido isso também e nós acabamos conversando e nos entendendo sobre isso e iniciamos, começamos a tratar desse projeto. nós vimos uma oportunidade muito grande de, ao mesmo tempo, envolver os aspectos de sustentabilidade social, econômica, ambiental, de envolver os servidores, de envolver aspectos culturais, de envolver também instituições em parceria conosco e de fazer tudo isso buscando melhoria de qualidade de vida, melhoria de aspectos para quem trabalha, para os clientes dos fóruns eleitorais. Então, nós vimos nessa perspectiva de arborizar essas áreas muito nuas onde foram construídas essas sedes uma oportunidade e é isso que a gente vem trabalhando, essas oportunidades. Porém, ao começar a trabalhar, ao começar a planejar, ao começar a desenvolver o trabalho, a gente começa a perceber obstáculos. A gente percebeu, por exemplo, divergências de opiniões, tinha pessoas que queriam fazer plantio de árvores frutíferas comerciais, tinha pessoas que queriam fazer plantio de exóticas trazidas de outras regiões e isso tudo a gente começou a analisar, a pensar e a procurar um caminho de fazer um trabalho correto, sustentável. Também a gente começou a perceber o problema das distâncias, o problema de recursos econômicos e o problema de tempo que nós temos para resolver esse nosso trabalho, afinal, nós temos 115 fóruns para fazer e, no final, de debater sobre essas oportunidades e obstáculos, nós resolvemos dividir o Estado do Paraná em regiões climáticas homogêneas, que aí nós podemos escolher espécies que são naturais daquela região e, com isso, não criar um problema ao invés de resolver um problema. Também nós buscamos parcerias, fomos atrás do Instituto Ambiental do Paraná e o Instituto Ambiental do Paraná se dispôs a ceder mudas de plantas nativas para resolver nossos problemas e também fomos atrás de prefeituras que estão nos apoiando. Algumas prefeituras têm viveiros próprios e também na questão de mão de obra para a abertura de covas, para a preparação do solo para plantio e tudo mais. Definimos, então, por espécies nativas de cada região, pensando em critérios de bem-estar, embelezamento e desenvolvimento. E aí nós buscamos frutíferas nativas, plantas que produzem flores e plantas que produzem sombreamento e que podem ajudar a baixar a temperatura, inclusive. Definimos técnicas de plantio visando um plantio próximo do que a gente pensa que é o mais sustentável e começamos a trabalhar. Definimos 17 municípios para a gente fazer uma plataforma inicial e experimentar e depois replanejar. Então, a gente fez um levantamento das áreas disponíveis, calculamos a necessidade de mudas para pedir, para solicitar para o IAP e começamos a trabalhar. Aí as micro-regiões do Estado e onde é que a gente resolveu começar o trabalho? Perto da minha casa. porque eu sou de Cornélio e Procópio e para eu me deslocar nessas localidades mais próximas ficava mais fácil nessa fase inicial experimental. Então, estamos lá desenvolvendo na região do Norte e do Norte pioneiro esse trabalho. O lançamento do projeto nós fizemos no dia 21 de setembro de 2018. Por quê? Vocês me ajudam aí, pessoal? 21 de setembro. Dia da árvore. Certo? E também lançamos lá em Cornélio e Procópio no dia 21 de setembro de 2018. Duas atividades conjuntas. E lá em Cornélio a gente envolveu um grupo de adolescentes. a gente tem lá um trabalho com bombeiros mirins. Então, a gente envolveu os bombeiros mirins no plantio da árvore de lançamento do projeto lá em Cornélio e Procópio. E lá em Curitiba foi a equipe do tribunal capitaneada pelo desembargador Oyama na época. A situação atual, para vocês terem uma ideia, dessas áreas nuas, eu coloquei algumas fotos de alguns municípios para vocês perceberem que a quantidade de árvores é bem pequena justamente por causa da origem. E nós começamos a trabalhar, então. O primeiro local que eu fui visitar foi lá em Andirá. O colega Valdir Teodoro é um técnico agrícola também ligado à atividade rural, me ajudou na abertura das covas e no plantio e nós deixamos lá ipês, pitangueiras, jabuticabas, depois passamos aí para Açaí, que é uma cidade ali no norte também de colonização japonesa, e aí o colega Leandro, chefe de cartório, me ajudou no plantio. Aí fomos à Rolândia e aí em Rolândia já tive uma situação bem interessante assim, que foi eu comecei a perceber a ligação dos servidores com o projeto. O colega Mário e o colega Ronald me ajudaram e no final do dia, depois que a gente terminou o plantio, eles resolveram batizar as árvores com nomes de pessoas. E aí eles estão lá cuidando delicadamente das plantas, passando mensagens para mim. Aqui é o município de Cambé, o servidor Marco Antônio que me ajudou aí no plantio das árvores. E aqui o município de Apucarana, onde a Andréia e o Wagner também estiveram me ajudando aí no plantio das árvores. Então a gente está desenvolvendo o projeto, estamos repensando algumas coisas e pretendemos até o final de três ou quatro anos no máximo cobrir todos os 115 fóruns que a gente tem para fazer o plantio. Então essa nossa pequena experiência lá do Paraná em arborização e ela tem um motivo, como eu disse para vocês, nós temos áreas que nos convidaram a fazer esse tipo de trabalho porque elas estavam realmente mostrando que precisavam de plantas. e é isso, pessoal, nossa experiência. Obrigado. nós faremos agora um intervalo para o café e retornaremos dentro de 15 minutos. senhoras e senhores, dando sequência ao seminário, nós teremos agora painel com o tema A Economia Circular. Como mediador deste painel, convidamos o doutor Pablo Fernando Pessoa de Freitas. como painelistas, convidamos o diretor presidente do Instituto ACATU, pós-doutor em Engenharia Industrial, Hélio Matar. E também o doutor em Engenharia Mecânica, Nelson Marinelli Filho. Tenho a palavra o doutor Pablo Fernando Pessoa de Freitas. Olá, pessoal. desejar para vocês uma boa tarde é quase uma redundância, porque a gente está aqui nesse sexto seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, então, certamente, nós vamos ter uma boa tarde. Já estamos tendo, na verdade. Mas, de qualquer forma, para seguir o protocolo, eu desejo a vocês uma boa tarde, uma excelente tarde. E queria dizer para vocês que eu estou muito, muito satisfeito em estar aqui coordenando esse painel. Meu nome é Pablo Freitas, e eu trabalho aqui na Escola Corporativa do STJ. Queria agradecer, de início, o convite da Assessoria de Gestão Socioambiental, na pessoa da Ketlin, Feitosa, do Cristiano Nascimento, para que eu possa conduzir e coordenar esse painel. Bom, o nosso tema é Economia Circular. Economia Circular é um assunto que está muito em alta e ele tem muito a ver com o nosso ODS número 12, de Consumo e Produção Responsável. Mas ele também tem uma interação com vários outros ODSs. Então, o foco central é o consumo e a produção responsável. E, para a gente debater, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, nós temos hoje aqui a presença ilustre do doutor Hélio Matar, que ele é formado em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP. Ele é mestre e doutor em Engenharia Industrial pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Ele foi secretário de Desenvolvimento da Produção no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Foi um dos fundadores do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Também foi membro do Conselho de Consumo Sustentável do Fórum Econômico Mundial. E foi idealizador e um dos fundadores do Instituto ACATU, do qual atualmente é diretor-presidente. Então, muito obrigado pela presença, doutor. E também temos aqui conosco o doutor Nelson Marinelli Filho. Ele também é formado em Engenharia Mecânica pela USP, mestre e doutor em Engenharia Mecânica também pela USP. Ele é organizador de um livro chamado Economia Circular, Oportunidades e Desafios para a Indústria Brasileira. Além disso, ele ministra cursos, palestras, orienta trabalhos acadêmicos, coordena projetos sobre economia circular. E ele é vinculado ao Centro de Inovação em Economia Circular. Então, nós temos aqui pessoas muito especializadas, notórias especialistas no tema que a gente vai falar um pouquinho agora. Está bom? Bom, para começar, eu queria introduzir um pouco o tema falando que, na verdade, a economia circular é um contraponto a um modelo atual de economia que é muito mais tradicional, baseado em uma economia linear. a partir de inspiração em ecossistemas naturais, orgânicos, que estão em contínua retroalimentação em relação aos recursos, matéria-prima e também em relação à energia, a economia circular tem um conceito bem mais aberto, em que não existe um produto final. Na verdade, no final da cadeia produtiva existe uma retroalimentação, que aí vai dar margem para a gente pensar em redução, compartilhamento, reparação, reuso, reciclagem, remanufaturamento. Então, todos esses conceitos são tratados e são abordados pela economia circular. Mas não fica só por aí. A economia circular, ela precisa também desenvolver a inovação, a inovação de produtos. Na verdade, quando a gente vai pensar em planejar um futuro produto que vai ser lançado, um serviço, a gente já tem que estar pensando se aquele produto vai ter possibilidade de reuso no futuro, de compartilhamento, se ele vai poder ser reciclável. Então, eu preciso inovar, preciso colocar na cadeia de produção produtos e serviços que tenham esse caráter de reutilização, de retroalimentação do sistema. Assim como na natureza. os recursos vão se retroalimentando. Na economia circular também. Em vez de eu pensar só em descartar lá no final o produto final, na verdade, eu vou pensar em formas, em métodos de retroalimentar, fazendo uma economia mais produtiva, mais eficiente, mais efetiva. Além disso, a gente quer derrubar o tabu de que o crescimento econômico de uma sociedade está vinculado diretamente com o aumento do consumo e da produção. Na verdade, isso é um tabu. Nós podemos e devemos desenvolver a nossa sociedade, mas não pensando apenas em produzir cada vez mais, em consumir cada vez mais. A gente pode ver formas alternativas de desenvolvimento econômico sem necessariamente ser irresponsável com o consumo e a produção. Além disso, além da inovação, a economia circular, ela carece também de um enquadramento social e de mudanças comportamentais, porque não adianta nada a gente falar, teorizar, se a gente não pensar em formas de mudar o comportamento das pessoas. Então, à luz disso, eu queria começar a direcionar o nosso painel. É claro que nossos painelistas já têm uma apresentação, mas, como a gente está aqui no Seminário do Poder Judiciário, eu queria tentar fazer algumas provocações e, aí, na medida do possível, quando for possível, se vocês puderem nos dar alguma luz em relação a essas duas questões, vai ser de grande valia. A primeira questão é o seguinte, a gente está aqui no Seminário do Poder Judiciário. Normalmente, quando a gente vai pesquisar sobre a economia circular, vários exemplos são da indústria, são da manufatura. E eu queria tentar provocar aqui como é que a gente pode adotar esses conceitos de economia circular no âmbito dos nossos serviços, serviço público, e, mais especificamente, na prestação jurisdicional. Será que tem como? Como é que seria isso? Então, na medida do possível, é uma provocação. E uma segunda é que a gente precisa mudar o comportamento das pessoas para esse consumo consciente e, mais que isso, pensar na economia inteira de forma mais consciente. Então, se vocês também puderem nos dar alguma luz, alguma orientação, nesse sentido, como é que eu faço? Como é que os servidores e gestores públicos do STJ e dos outros órgãos que estão aqui presentes podem auxiliar as suas equipes, o seu quadro funcional, a ter essa mudança de comportamento, esse consumo mais consciente? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, diante disso, também queria saber se será que é possível fazer alguma forma, os órgãos públicos terem alguma forma de incentivar o consumo consciente, a economia circular no âmbito dos seus órgãos? Será que é possível uma política de incentivo para isso? Então, essas são algumas deixas que eu tenho aqui no nosso painel. e agora eu queria passar a palavra inicialmente para o doutor Hélio Matar, para que ele possa nos abrilhantar nessa tarde. Obrigado, Pablo. Eu vou falar também. Tudo bem. Muito obrigado, Pablo, pela introdução, pelas perguntas. Eu fico contente que as perguntas que você fez, basicamente, eu tento responder parte delas com a apresentação. Quero agradecer muito à Caitlin pelo convite para estar aqui hoje e dizer a vocês, eu estive no poder público há anos atrás e quero testemunhar que o trabalho que é feito no poder judiciário em torno de planejamento estratégico sustentável é absolutamente extraordinário. E tenho certeza que a pessoa da Caitlin é essencial para que isso possa acontecer. Então, quero agradecer como cidadão brasileiro à Caitlin pelo que ela vem fazendo. Eu vou inicialmente dois slides sobre o Instituto ACATU. ACATU foi fundada em 2001, é um instituto que tem 18 anos para trabalhar e conscientizar a população e mobilizar a população brasileira para um consumo consciente. E nós definimos o consumo consciente como sendo um consumo com melhor impacto. é um consumo que busca o melhor impacto possível do ponto de vista individual, econômico, ambiental e social. Significa, portanto, consumir melhor, significa consumir diferente, significa evitar excessos, evitar desperdícios, para que a gente consiga ter o suficiente para todos e para sempre. Eu gosto muito dessa expressão o suficiente para todos e para sempre que nós usamos no ACATU como sendo a própria definição de sustentabilidade. A sustentabilidade é um processo que pode nos levar a isso, a se ter o suficiente para todos e para sempre. ACATU é uma palavra muito bonita que vem do Tupi Antigo, são duas palavras, o A e o CATU. O A significa ao mesmo tempo semente e mundo e o CATU significa ao mesmo tempo bom e melhor. ACATU, portanto, significa semente boa e significa mundo melhor, que é o que a gente procura fazer no nosso trabalho conscientizando o consumidor para que ele seja por meio do seu ato de consumo uma semente boa para um mundo melhor. Nós trabalhamos, eu não vou detalhar aqui, mas trabalhamos em educação, em escolas, em empresas e comunidades, trabalhamos em comunicação, nos meios de comunicação, em publicidade e em redes sociais para fazer isso tudo e desenvolvemos isso a partir de uma metodologia que foi criada a partir de psicologia comportamental e economia comportamental e testada por nós com modificações que fizemos e nesses 17 anos que a gente vem trabalhando com essa metodologia vemos que ela funciona para responder a uma das perguntas colocadas pelo Pablo que é a pergunta de como mudar o comportamento do consumidor. Esses são os nossos apoiadores, são aproximadamente 70 empresas que nos apoiam e fundações internacionais que possibilitam o nosso trabalho de ser feito. Eu inicio falando da importância do consumo dentro do quadro de sustentabilidade. O mundo hoje está consumindo aproximadamente 70% a mais do que a terra é capaz de renovar, é capaz de regenerar. E isso está acontecendo, e é importante vocês lembrarem desse ponto, quando 20% da população mundial consome aproximadamente 80% do total do consumo. Portanto, o consumo é extremamente concentrado, extremamente concentrado. 20% da população mundial é responsável por 4 quintos do total do consumo na terra. E a terra, nesse 70% a mais que ela está tentando regenerar e não consegue, ela leva um ano e sete meses para regenerar o que a gente usa em apenas um ano. Esse processo é um processo que vem se potencializando com o fato de que aproximadamente 70 milhões de pessoas por ano entram no mercado de consumo de massa. Essa é a população na Índia, na China, costumava ser no Brasil, infelizmente hoje não continua sendo assim, na Rússia, na África do Sul. Então, 70 milhões de pessoas entrando no mercado de consumo de massa todos os anos significa que em 20 anos vão entrar um bilhão e meio de pessoas. Agora, relembrem esse dado aqui, 20% da humanidade são um e meio bilhões de pessoas, do total de 7,7 bilhões. Entrando um e meio em 20 anos, nós vamos atingir em 20 anos três bilhões de consumidores. Nós vamos sair de um bilhão e meio e vamos para 3 bilhões de consumidores. Se for mantido o atual modelo de produção e de consumo, nós vamos precisar de quatro planetas para alimentar a todo esse consumo. Quase quatro planetas, 3,6, 3,7 planetas. Eu não preciso dizer para vocês que a gente não tem esses quatro planetas, temos um só. Já estamos demandando muito mais do que ele consegue regenerar. o ar está poluído, a água está poluída, os resíduos não são absorvidos, as terras agricultáveis estão 33%, 34% inúteis para o cultivo agrícola. Então, são problemas muito sérios que vêm ocorrendo exatamente pelo uso exagerado de recursos naturais. Muitas pessoas acham que, por via da tecnologia, a gente vai conseguir atingir a sustentabilidade ambiental. Então, veja o cálculo aqui. a tecnologia precisaria levar uma redução de 75% no uso de recursos naturais por unidade de produto para que a gente conseguisse sair de quatro planetas para um planeta. Nós temos um planeta só, é 25% dos quatro, nós precisamos reduzir em 75% em média o uso de recursos naturais por unidade de produto em 20 anos. Eu posso garantir que, do ponto de vista da produtividade que a tecnologia consegue trazer para a economia, é absolutamente impossível conseguir isso em 20 anos. Na verdade, em 20 anos, entre 92 e 2012, infelizmente, eu não tenho dados mais recentes, para cada dólar de produção no mundo, houve uma redução de 23% no uso de materiais e uma redução de 21% em emissões. Portanto, houve uma redução bastante significativa. mas como o volume de produção cresceu muito nesses 20 anos que estão retratados aqui, essa redução em materiais na verdade não foi suficiente, porque no total do aumento do volume de consumo terminou-se por ter 41% de aumento no uso de materiais e 39% de aumento em emissões. Então, vejam, nós estávamos falando há pouco, eu estava falando há pouco, numa redução de 75%, nós temos um planeta, precisamos sair de 4, 4 para 1. Aqui, nós não só não reduzimos, como aumentamos. Aliás, mais do que isso, se nós pegarmos as taxas anuais de extração de materiais, segundo os relatórios das Nações Unidas, em 1900, nós tirávamos 7 bilhões de toneladas, em 2005, 60 bilhões de toneladas, em 2050, a estimativa é 180 bilhões de toneladas. Por pessoa, nós saímos de 4,6 toneladas por pessoa por ano para, em 2005, isso em 1905, para 2005, entre 8,5 e 9,2. Portanto, duplicou por pessoa a quantidade de recurso natural utilizada, e eu volto a insistir com vocês, quando apenas 20% da população mundial consome 80% do total. Então, há necessidade de uma transição de sustentabilidade, e essa transição, há três aspectos dela onde a economia circular pode contribuir. Para que a equação de sustentabilidade se resolva, ao lado da conservação da natureza, que hoje vem se revelando cada vez mais importante para a gente conseguir resolver os problemas de sustentabilidade ambiental, nós precisamos de mudanças tecnológicas, nós precisamos de uma nova consciência dos consumidores, e precisamos de produtos e serviços radicalmente novos. E a economia circular vai nos possibilitar parte destas soluções. Como já foi dito pelo Pablo, a economia circular é a contraposição ao modelo econômico linear em que se extrai, produz, usa e descarta. E aqui é o fim do ciclo. então o recurso natural que aqui foi extraído ele acaba na lata de lixo. Esse é o modelo linear. Na economia circular a gente extrai, produz, usa e descarta, sendo que uma pequena parte vai para o lixo, porque ainda hoje essa pequena parte não é reciclável, isto é, não pode ser utilizada novamente e uma grande parte poderia ser reciclada. Poderia ser reciclada, mas no mundo como um todo apenas 9% vem sendo circular do total dos recursos naturais. Os outros 81% vão para o lixo. Portanto, recurso, 91%, recursos naturais, 91% é lixo hoje, mas poderia ser resíduo, que teria valor, que poderia movimentar a economia, que poderia fazer com que se extraísse menos da natureza. E é exatamente isso que a economia circular busca, um modelo de produção e consumo que busca aproveitar ao máximo os recursos naturais já extraídos, evitando a exploração de novos recursos e a consequência de degradação da natureza. Provavelmente, o doutor Nelson fica um pouco horrorizado com essa definição, que é absolutamente leiga, vamos dizer, mas eu fiz de propósito, eu não estou querendo falar tecnicamente com vocês, eu quero falar com vocês como consumidores que vocês são e é o poder judiciário como comprador que é de uma quantidade monumental de recursos naturais, aliás, fiquei surpreso com os resultados do programa que são extraordinários, do programa de sustentabilidade, mas ainda assim são volumes extraordinários. Então, como é que a economia circular vai funcionar do ponto de vista de um consumidor, de um fabricante? O que vai acontecer nesse processo? A primeira coisa deveria dar preferência a recursos renováveis. Então, o exemplo é priorizar fontes renováveis de energia de matéria-prima e de matéria-prima de produtos. Um dos exemplos, aliás, foi mencionado aqui pela diretora que me antecedeu ao falar a vocês, na compra de energia é possível sim o poder judiciário comprar energia solar gerada de maneira distante daqui, em fazendas solares, e compensar isso na sua conta de energia elétrica. É uma forma do poder judiciário dar privilégio à energia renovável e não à energia fóssil. Não que no Brasil seria totalmente energia fóssil, mas, infelizmente, nós aumentamos o percentual de energia fóssil nos últimos 20 anos no Brasil, de maneira que estamos hoje em cerca de 27, 26, 27% de energia fóssil. Então, essa é uma ação importante, que pode ser feita em casa, instalando placas de energia solar, e pode ser feita também em instituições, como é o caso do poder judiciário. Produtos mais duráveis. Se um fabricante produzir produtos que duram mais e são fáceis de consertar e fazer upgrade, fazer reforma, como, aliás, o Pablo já mencionou, o nosso papel como consumidor, o papel do poder judiciário como comprador é preferir a compra de produtos mais duráveis e consertar, fazer upgrade e reformar sempre que possível. No cuidado, no uso e no conserto dos produtos, a busca seria de estender a vida útil do produto. Quer dizer, se, de um lado, nós queremos comprar produtos mais duráveis, porque eles respeitam aquilo que foi retirado da natureza de maneira a usar por um período de tempo mais longo, aqui nós estamos cuidando do produto e consertando o produto para que a mesma coisa aconteça, para estender a vida útil. E aqui, então, é só comprar o produto novo quando esgotar totalmente a possibilidade de estender a vida útil do produto. Primeiro nós vamos consertar, vamos fazer upgrade, vamos reformar, vamos fazer tudo o que é possível para não eliminar o produto antes do absoluto final da sua vida útil. Outra ação é de fazer o uso de tecnologias digitais. Os fabricantes optarem por tecnologias digitais substituindo versões físicas e adotando a posse versus o serviço. Nós vivemos numa sociedade em que a tendência de cada um de nós é ter a posse das coisas e não ter apenas o serviço que aquele produto nos presta. E começaram a surgir alternativas para isso de maneira a dar melhor utilização para o recurso natural que é utilizado. E aqui são os aplicativos de compartilhamento de e-commerce que podem fazer isso. Resíduos como recursos é isso que eu tinha falado anteriormente. Hoje apenas 9% dos recursos no mundo são recicláveis. Nós podemos fazer muito mais do que isso e nós consideramos que o recurso é um valor, que ele tem valor no processo econômico e poderia, com isso, aumentar o seu valor de uso ao longo do tempo. Em ações integradas e conjuntas, é o exemplo de responsabilidade compartilhada por resíduos entre empresas, governos e sociedade civil. aqui é preferir produtos feitos com material reciclado, preferir comprar de empresas que viabilizem a economia circular, pressionar governos dos vários níveis para que viabilizem opções mais sustentáveis, desde prover infraestrutura até prover taxação diferenciada para produtos mais sustentáveis, para produtos feitos com materiais reciclados. Então, a pergunta que o Pablo fazia, muito bem, nós queremos fazer isso tudo. como é que a gente consegue que as pessoas possam contribuir para isso? Na verdade, uma das opções é o que já vem sendo feito aqui no Poder Judiciário. Os núcleos socioambientais, se eu entendo o que eles querem dizer, porque eu os desconheço, mas se eu entendo o que eles fazem, eles justamente tentam mobilizar para que essas coisas aconteçam dentro do Poder Judiciário. Mas, na essência, é um movimento que vem de cima para baixo, como disse a diretora. Existem medições, existe um painel, existem prêmios, e esses prêmios incentivam e mobilizam, que era a pergunta que o Pablo fazia. Mas será que existem outras maneiras de fazer isso? O que eu trago como proposta, já antecipei a Caitlin, seria formar embaixadores do consumo consciente. O ACATU faz isso em várias instituições, fez isso, continua fazendo, para mobilizar colaboradores para o consumo consciente à sustentabilidade, são os colaboradores do próprio Poder Judiciário. Porque, se as pessoas estão, elas próprias, mais conscientes da importância da sua ação na sua vida privada, elas imaginam o quanto a instituição onde elas estão é, na verdade, uma oportunidade de elas multiplicarem muitas vezes o resultado privado para o resultado público muito mais amplo. Então, a gente capacita multiplicadores que são voluntários que se habilitam para o consumo consciente e a sustentabilidade e, junto com esses voluntários, quando capacitados como multiplicadores ou embaixadores, nós cocriamos um processo e cocriamos materiais para multiplicar os temas do consumo consciente e a sustentabilidade. Então, por exemplo, se o núcleo socioambiental hoje existente for tomado como sendo os embaixadores, esses embaixadores seriam capacitados como multiplicadores e desenvolveriam um programa, não apenas o programa que hoje já existe, mas é o programa que a própria diretora mencionou, que todos vocês poderiam dar sugestões para esse núcleo e criar um movimento contínuo de ideias que viriam a ser implementadas, de baixo para cima e não apenas de cima para baixo. Eu espero que seja uma ideia que possa ser levada adiante. Uma das coisas que a gente usa como instrumento, mas vocês todos podem testar, em 2013, o ACATU desenvolveu um teste do consumo consciente, onde existem quatro níveis de consciência no consumo, indiferente, iniciante, engajado e consciente. 24% da população brasileira está nas duas faixas mais altas de consciência no consumo. Isto é, se preocupa com o consumo, inclusive, quando o impacto é coletivo e de longo prazo. Reciclar, por exemplo, ou mandar para a coleta seletiva, o impacto é coletivo e no longo prazo. No curto prazo, não há um impacto imediato, não existe um impacto individual. O consumidor consciente tende a se preocupar também com os impactos de longo prazo e no coletivo. E esse teste consegue mostrar isso, em que nível cada pessoa está. E pode ser aplicado, Caitlyn, para o poder judiciário todo, por grupos, para um tribunal, para um cartório, e você ter níveis em que as pessoas vão se colocar, de maneira que os embaixadores, uma vez capacitados, possam trabalhar com essas pessoas para melhorar esse nível de consciência no consumo. E eu posso garantir, por resultados obtidos por nós, que, se essa consciência no consumo é maior, a ação dessas pessoas dentro da instituição vai ser muito maior na direção de sustentabilidade. Dou apenas um exemplo. Nós trabalhamos durante cinco anos com a Unicamp, com os veteranos da Unicamp, em 34 dos 36 departamentos, no que chamamos de um trote da cidadania pelo consumo consciente. Então, em vez do trote ser o trote violento, nós capacitávamos os veteranos como multiplicadores e eles trabalhavam com os calouros. Durante 15 dias, nós fazíamos isso em cada um dos departamentos. Esses calouros foram instados para a comunidade Barão Geraldo, que é o bairro que cerca a Unicamp, para fazer uma campanha a favor de aumentar o envio de resíduos para a coleta seletiva e para a reciclagem. Campanha de 15 dias. Material desenvolvido em conjunto com os veteranos, que, no caso aqui, seriam os embaixadores. O aumento do volume de recicláveis, em 15 dias, foi de 57% no bairro de Barão Geraldo. O impacto pode ser extremamente significativo se as pessoas percebem o seu poder. Mas como elas vão perceber o poder? Justamente aí tem a metodologia. Do Acatu, eu vou contar apenas três exemplos. O primeiro dizer para vocês, cada um de vocês, na vida de vocês, ao longo de por volta de 70 anos, vocês acumulam de lixo quatro apartamentos de 50 metros quadrados com lixo do chão até o teto. Cada um de vocês. Se nós pegássemos a população de São Paulo, durante a vida dessa população, nós teríamos 120 mil prédios de dez andares com quatro apartamentos por andar de 50 metros quadrados, cheios de lixo nesse período. 120 mil prédios é aproximadamente três vezes a quantidade de edifícios que existe em São Paulo, para vocês terem ideia do volume de lixo que é produzido. Em média, nos municípios brasileiros, entre 5% e 6% do orçamento vai para resíduos. Não era melhor que fosse para a educação, ou que fosse para a cultura, ou que fosse para a saúde? Nós fizemos um outro cálculo interessante. Nós fizemos o cálculo do quanto que o total de resíduos, que na verdade é lixo hoje, grande parte é lixo, se fosse colocado em uma estrada de largura de 3,6 metros e fosse empilhado, os resíduos produzidos pela população brasileira em um ano dariam um muro de 13 metros de altura, que deve ser mais do que a altura que está aqui, por 7.400 quilômetros de extensão, que é toda a costa brasileira. Isso para vocês imaginarem o quanto nós estamos mandando para o lixo e uma grande parte por volta de, bom, se considerar os orgânicos, por volta de quase 85%, 87%, poderia ser reciclável, de várias formas. E aí está a resposta para o Pablo sobre como mudar o comportamento de consumo, trazendo metodologias que já foram testadas e trabalhando em oficinas com os multiplicadores e depois com todos os colaboradores. Oportunidades de economia circular, que aí não são essas que eu acabei de descrever, mas são essas que estão disponíveis no mercado e que não dependem necessariamente da consciência no consumo, exceto uma delas. Então, por exemplo, usar a ecofonte que foi desenvolvida pela Unifesp. É uma fonte de diagramação de caracteres do computador que tem um monte de bolinhas dentro de cada letra, de maneira que usa menos tinta do que as fontes comuns. Então, isso usaria menos tinta, os cartuchos durariam mais, você está estendendo a vida do cartucho. A Ricoh, fazendo digitalização digitalização e armazenamento na nuvem, de documentação. Se há um poder que tem uma quantidade de documentação monumental, é o Poder Judiciário, já deve estar fazendo isso, com certeza, mas tem aqui tanto digitalização como armazenamento, como vários que fazem, como Google, Dropbox e Microsoft, que fazem só o armazenamento. Uma oportunidade futura interessante, a Epson está atrestando um aparelho que se instala dentro do escritório e ele faz o processamento do papel usado, transformando em papel novo, sem uso de água. Esse aparelho está sendo testado no Japão, então eu pus aqui com oportunidade futura, a Caitlin, daqui a dois anos, vai verificar se isso já está disponível e instala pelos órgãos do Poder Judiciário. Com isso, se reduz o consumo de papel e de tinta, se economiza financeiramente na compra do papel e da tinta, se economia espaço físico para armazenamento de arquivos e se tem maior segurança no armazenamento dos documentos. Em copos descartáveis, água engarrafada e resíduos, de um lado, se poderia usar essa opção do meu copo eco, que é interessante, porque é um copinho que ele colapsa e fica um circulozinho. Então, ele é fácil de carregar, tem uma tampa, dá para levar na bolsa, na pasta, etc. E substituir os copos recicláveis, que você já vem fazendo, mas poderiam fazer em maior extensão. usar os filtros purificadores de água que são locados pela Brastemp, pela Europa, existem vários fabricantes, é muito interessante também, porque, no caso do uso de garrafas plásticas, que parece que ainda continua em vários lugares, a não ser que a qualidade da água da torneira seja horrível, quer dizer, absolutamente não seja potável, que pode acontecer em alguns lugares, é sempre possível passar pelo filtro e ter água de boa qualidade. São filtros com excelente qualidade de filtragem. E cooperativas de catadores para ajudar na captação dos resíduos que vão sendo gerados e aí levá-los para a coleta seletiva. Com uma vantagem social, alguém perguntou sobre os benefícios sociais que não são considerados, um dos maiores benefícios sociais das cooperativas dos catadores não sei se vocês sabem, mas hoje são aproximadamente um milhão de catadores no Brasil, recebendo entre um salário mínimo e dois salários mínimos, fazendo basicamente a recolha e a separação dos resíduos nas cooperativas. Então, o Poder Judiciário pode combinar com cooperativas próximas e fazer isso. E uma oportunidade futura interessante, está sendo testada em Paris e em Londres nesse momento, são empresas que se juntam, por exemplo, empresas de produtos cosméticos, de shampoo, de limpeza doméstica, e entregam conjuntamente os seus produtos por meio do FedEx ou do DHL ou de um Sedex, como a gente tem aqui no Brasil. Essa entrega é feita em um container reutilizável, esse container fica na casa do cliente. Da próxima vez que o cliente comprar, quem vem entregar retira o container e já leva o resíduo com ele. Portanto, o custo de reciclagem diminui muito, porque o maior parte do custo de reciclagem é a logística para fazer a saída e volta. Isso não está ainda disponível, mas vai estar em algum momento. Outra oportunidade é o que está ocorrendo, eu só identifiquei a Philips por enquanto, mas talvez tenha outras, talvez a Osran faça também, são serviços de iluminação e consultoria personalizada. Isto é, ao invés do Poder Judiciário comprar lâmpadas, ele compra o serviço de iluminação. A empresa vem, instala as lâmpadas, revisa todo o sistema de iluminação, toda a instalação elétrica e tem todo o interesse que a lâmpada dure o máximo possível, porque ela vai cobrar aluguel das lâmpadas. Então, quanto mais tempo durar a lâmpada, melhor é para a empresa. Então, essa é uma mudança que já existe, já está aí ocorrendo. Nós vimos uma empresa que trabalha conosco, que fez isso, desligou os computadores no final do expediente e substituiu lâmpadas fluorescentes por LED. Essa empresa, que é uma empresa de consultoria de porte grande, economizou o suficiente para suprir o consumo mensal de eletricidade de 10.500 residências e reduziu a conta de luz em quase 700 mil reais em um ano. Então, os volumes são extremamente expressivos quando isso acontece. Outras oportunidades, equipamentos, impressoras alugadas ao invés de compradas, porque aí o interesse do fabricante é estender a vida da impressora. Lembre sempre, todas as vezes que se estende a vida, se está usando melhor o recurso natural que foi extraído, portanto, a economia circular. O sistema de telefonia VoIP que dispensa a compra dos aparelhos. Mais uma vez, ao invés de comprar aparelhos de telefonia, se aluga um sistema onde a empresa que aluga tem todo... Já tem? Aqui. Aqui já tem. Aqui ele está contando. Então, quem não tem nos tribunais regionais, etc., pode fazer isso. A empresa tem todo o interesse em que o equipamento seja o melhor possível e funcione pelo maior tempo possível porque ela está recebendo aluguel. E oportunidades... Aqui aluguel de imobiliário também para escritório, a mesma coisa. A empresa, então, tem interesse em que o imobiliário seja da melhor qualidade para durar muito tempo. E para os colaboradores também tem várias oportunidades, como o LX, mercado livre, enjoei comprando produtos de segunda mão. Aqueles que não experimentaram, eu recomendo fortemente. O ganho financeiro é enorme e muitas vezes vocês vão comprar produtos praticamente novos por um preço que é 30% do preço do produto novo e estão usando o recurso natural por um período de tempo mais longo. E a plataforma online de troca de serviços para os colaboradores é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, chama Believe. É uma plataforma na qual você oferece aula de inglês e a pessoa te oferece em troca cuidar do seu bebê, por exemplo. o preço dos serviços são exatamente o mesmo. Eu ofereço uma hora de aula de inglês, eu recebo uma hora de cuidado com o meu bebê. Mas o fato de ser igual é até interessante, porque diz o seguinte, o que está sendo gasto é uma hora do tempo do humano. E uma hora da vida de cada um de nós deve valer mais ou menos a mesma coisa para cada um de nós. Então, eu recomendo vocês olharem para isso. Finalmente, coisas que vocês certamente já conhecem como caronas compartilhadas. Isso é para os colaboradores mais do que para o Poder Judiciário em si, mas o Poder Judiciário pode ajudar nesse processo de disponibilizar isso e fazer com que funcione, dar informação onde moram as pessoas para que as pessoas possam se juntar em grupos. Então, caronas compartilhadas, bicicletas e patinetes compartilhadas, não sei se já tem em Brasília, em São Paulo é uma febre hoje, transporte compartilhado de carros. As pessoas dizem, mas o transporte compartilhado de carros não vai trazer nenhum benefício. Eu digo o seguinte, depende do que você fizer com o seu carro. Muitas pessoas estão deixando de ter carro e substituindo isso pelo transporte de Uber e durante o fim de semana por um aluguel. Se as pessoas fizerem isso, o carro deixa de ser fabricado e o Uber vai ser usado a maior parte do tempo, assim como o carro alugado. é o melhor uso do recurso, não sei se vocês sabem, o carro nosso, de cada um de vocês, é usado 5% do tempo. 95% do tempo o carro fica parado. E, finalmente, o carro compartilhado entre pessoas. Esse é bem interessante, eu mesmo aprendi recente a respeito. Você entra nesse imóvel e oferece o seu carro para alugar. E uma outra pessoa, quer dizer, de pessoa para pessoa, a outra pessoa aluga o seu carro. com isso, você está colocando o seu carro para girar, para usar mais o recurso natural que foi usado para fazê-lo, para montá-lo, para fabricá-lo, e várias pessoas podem utilizar do mesmo carro que, novamente, é menos recurso natural, portanto, é menos impacto sobre o meio ambiente, é menos impacto sobre a saúde das pessoas, é menos impacto sobre as águas, sobre o uso de energia elétrica, enfim, é maior bem-estar para todos. Então, se nós todos aqui, e acho que sim, temos o interesse de ter o suficiente para todos e para sempre, aí tem algumas sugestões. Muito obrigado. muito obrigado, doutora Elie. Muito obrigado pela brilhante exposição. Na verdade, eu queria destacar dois pontos que me chamaram mais a atenção. Primeiro, é um ponto alarmante, que nós só temos hoje, se continuarmos como estamos, precisamos recurso para um quarto do que a gente precisa de fato. A gente precisaria de quatro planetas-terras para dar conta de tudo que a gente tem produzido hoje. Então, realmente, é necessário, é gritante a necessidade de a gente pensar mais de forma consciente, de produzir e de consumir de forma consciente. Um outro ponto é aquela questão de que é possível, sim, mudar e tocar no comportamento das pessoas que nós, enquanto servidores públicos, gestores públicos, temos essa condição e que estamos no poder judiciário e nossos órgãos são capazes de, com medidas até de certo modo, são simples, como os embaixadores da sustentabilidade. Como é, Kathleen? Vamos trazer aqui para o STJ, claro, já temos tantas coisas, vamos ter mais isso aí também, com certeza. E, dessa forma, a gente consegue conscientizar a base para que as decisões não sejam impostas de cima para baixo, top-down, pelos gestores, pelos diretores, dirigentes, mas sim que elas sejam fomentadas também no meio de todos nós, os servidores, como agentes de mobilização, de multiplicação daquele conhecimento, daquela necessidade. Então, muito obrigado. Eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso doutor Nelson Marinelli Filho, para ele dar continuidade à nossa exposição. Oi? Está saindo direitinho? Está. O passador onde está? Ah, ficou lá? Olá, boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer a gentileza da Kathleen, a confiança, a gentileza de toda e a atenção da equipe da Escola Corporativa do STJ, a todos vocês que me dão essa oportunidade e a paciência de me escutar, e, principalmente, aos meninos do ensino médio do sistema educacional de Brasília que estão aqui, que, na minha opinião, têm que ter uma coragem incrível para sair do ensino médio e entrar num ambiente formal desse daqui, num evento estruturado como o que a gente está tendo aqui hoje. desse jeito, eu declaro que, para mim, essas crianças, esses jovens são as pessoas mais importantes que estão aqui e eu vou fazer essa palestra voltando minha linguagem para esses jovens que estão aqui. Vamos lá. Eu me expresso de maneira bem mais simples do que os que vieram antes de mim. Eu sou, dentro do tripé, pesquisa, desenvolvimento e inovação, faz parte do ambiente universidade, indústria e sociedade organizada. Eu sou um desenvolvedor. Basicamente, o que eu faço é pegar conhecimento da universidade e entregar de forma tecnificada para a indústria, para as empresas, para que elas possam desenvolver inovação. Pesquisa, construção de conhecimento acontece na universidade, inovação acontece em empresa, porque são dinâmicas sociais diferentes. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é dar a letra correta do que... Desculpa, a letra correta. Dar uma letra bem pragmática do que é a economia circular e da onde que ela veio, e da onde que ela surgiu. Hoje, eu aprendi uma coisa bem legal a respeito dos ODSs, a hora que eu vi isso daqui. Eu nunca vi essa sequência do jeito que está aqui, porque no pôster ou ele está num círculo ou ele está fragmentado em várias linhas. E eu nunca percebi que isso daqui é uma sequência cromática, certinha. E o que uma sequência cromática diz? Diz que essa cor evolui para essa, que evolui para essa, que evolui para essa, que evolui para essa, e, consequentemente, todos estão conectados. Eu nunca tinha percebido isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui. A tal da economia circular começa aqui. Aqui, aqui. Aqui que o bicho pegou. O Estado pristino que foi rompido, a beira do abismo que a gente está chegando, que vai nos fazer mudar, está aqui. Está aqui. Infelizmente, doutor Elio, a gente não tem mais alguns anos para modificar o nosso comportamento, para fazer com que as coisas aconteçam suavemente. A casa já caiu. Aqui, em termos de água, a gente já está vendendo almoço para comprar a janta. a economia circular começou aqui. O primeiro, talvez o primeiro grande paper, a primeira grande publicação que chamou a atenção, ela tem uns 10 anos, foi exatamente nesse ponto, dizendo que quando a população mundial chegasse mais ou menos 3,6 bilhões de pessoas na classe média, que seria mais ou menos em 2030, por isso 2030, a reserva de água potável no mundo seria ultrapassada em 30%. Você sabe o que isso significa? Conflito armado. Pessoas brigando por causa da água. E isso já acontece na nossa sociedade há milhares de anos. Todos nós que estamos aqui, pelo menos uma vez por semana, quando ligamos no Jornal Nacional, vemos alguma notícia a respeito das colinas de Golã. Não é isso? Israel, Líbano, Síria e assim por diante. Alguém sabe o que tem de especial nas colinas de Golã para os caras brigarem tanto? Água. Mas não é água, é água potável. Nós, como humanos, não conseguimos fazer água potável. Quem consegue fazer água potável de boa qualidade, de qualidade para beber, para que a gente tenha segurança de fazer isso, é só a natureza. E esse ciclo demora milhares de anos. Isso não é brincadeira. Você misturou água com esgoto, acabou. Essa água vai ter que evaporar, vai ter que chover e, para virar algo desse tipo de valor aqui, que você tenha certeza que você pode beber, vai demorar alguns milhares de anos, sendo filtrado pela estrutura de arenito de algo como o aquífero Guarani. Vocês entenderam o tamanho do enrosco? Joia. O que eles achavam que ia começar a acontecer em 2030, começou a acontecer em 2018. Se você pegar a revista norte-americana Wired, que é uma bíblia dos negócios digitais, vocês vão ver em outubro de 2018 uma pequena reportagem sobre Bangladesh. Bangladesh, em função de ter se tornado o paraíso mundial do call center, ele teve todo esse processo de urbanização, de consolidação de classe média muito acelerado e fez tudo errado. Em Bangladesh, água potável só na mão da máfia. Nessa reportagem, você vai ver uma foto do diretor do CEO do call center da Apple pagando um mercenário, um pirata armado de AK-47 para receber um carro-pipa de água potável no call center da Apple em Bangladesh. ou seja, isso já começou a acontecer e a gente tem que começar a tratar isso com extrema seriedade. Para isso, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos nessa história. A gente não tem tempo mais de buscar soluções que sejam apenas paliativas. a gente realmente tem que abraçar o objetivo de tornar os nossos sistemas tudo aquilo que nós fazemos resiliente, ou seja, capaz de responder as modificações dos cenários que poderão acontecer. e a gente consegue construir a resiliência de que forma? Não se negando a fazer as perguntas corretas hoje. Você torna um sistema resiliente fazendo corretamente as perguntas, tomando as decisões corretas hoje, daquilo que vai acontecer no futuro. A ideia de economia circular hoje no estado da arte é que nós temos que buscar a sustentabilidade como o nosso novo meio tecnológico. A sustentabilidade tem que se tornar o nosso padrão absoluto de vida. De onde veio isso? Essa figura ela fala o seguinte, primeiro vamos nomear onde nós estamos. Nós estamos na idade do ferro. Nosso paradigma tecnológico é o do ferro. Isso significa que em termos termodinâmicos nós desperdiçamos uma quantidade de energia incrível para fazer qualquer processo de transformação. Ou seja, nós nunca vamos de forma eficiente recuperar aquilo que nós transformamos. Esquece. A gente tem que aprender, primeiro tem que buscar um novo paradigma tecnológico. E enquanto a gente não consegue isso, seja no carbono, seja no silício, seja em qualquer outra forma, a gente tem que aprender a conviver com isso. Nessa idade do ferro, nós que estamos aqui, vivemos na era da informação. A era da informação começou com a invenção da imprensa, do livro, de imprimir as coisas. A partir do início da era da informação, da impressão, a gente começou a acumular riqueza. E alguns pontos interessantes na nossa história fizeram que a gente acelerasse nesse processo de acúmulo de riquezas. A revolução industrial com o início da utilização da máquina a vapor e tem uma muito legal que é a minha predileta. essa é do Eric Hobsbawm, do A Era dos Extremos. Qual é a invenção humana que fez com que a gente acumulasse mais riqueza durante toda a história? A institucionalização da escola pública gratuita para os filhos dos trabalhadores do segundo ciclo da revolução industrial com o Public School Act em 1868 no Reino Unido. Essa a escola do jeito que a gente conhece hoje é a nossa maior invenção. Jóia. Em três gerações a gente passou com a escola a dar tanto valor à informação que nós começamos a consolidar mais ou menos quando eu nasci quando o homem chegou na lua 50 anos atrás a sociedade da informação. nós vivemos então na idade do ferro na era da informação estamos pelejando em consolidar uma nova dinâmica social perante a sociedade da informação. Na sociedade da informação aconteceu um outro fator importante de ruptura a tal do web. por favor qual é a diferença de internet e web? Boa essa, né? Qual que é a diferença de internet e web? Por que que o web é tão mais de ruptura tão mais contundente que a internet? vou dar uma pista não devia internet é infraestrutura é o cabeamento servidor e assim por diante e o que que é o web? quem falou? fala alto não é não é a gente nunca repara nisso web significa o que que significa o www a hora que você clica no www você está confirmando o seu acordo perante uma dinâmica social nova onde você concorda em compartilhar os seus ativos com todos os outros que estão ao seu redor conectados na internet vocês já pararam para pensar nisso? a partir desse momento dessa nova dinâmica social nasce um novo conceito de total ruptura nas estruturas organizacionais ao redor do mundo que é o conceito de fluidez que é o conceito de que nenhum consumidor mais suporta atrito fricção na compra de qualquer produto ou serviço que aquelas empresas que se acostumaram a se aquartelar nos pontos de atrito da economia vão desaparecer alguém aqui conhece alguma loja de cd? alguma loja de disco? não né? o que a loja de cd fazia? te obrigava a ir até um ponto físico para comprar informação hoje você adquire essa informação de que maneira? por meio da web e isso aconteceu com internet banking isso aconteceu com sem número de serviços e fez com que a gente entrasse em um momento de transição muito estranho por quê? até o surgimento da web e essa consolidação desse comportamento nós éramos essencialmente orientados a expansão industrial e toda a nossa inovação toda a nossa energia de inovação de renovação era gasta procurando o quê? melhores formas de se produzir e nós éramos essencialmente disciplinares ou seja nós tínhamos a grande tendência e temos até hoje porque todo mundo que está aqui é disciplinar vem desse universo e não desse daqui em esperar em sentir conforto em caixinhas bem formatadas de conhecimento ou seja eu vou na escola e vou aprender cálculo na disciplina do quê? de cálculo vou aprender física na disciplina de física isso foi ótimo isso tirou a gente da idade das trevas só que a hora que a a web começou a romper esse conceito essas ideias fizeram que nós parássemos no tempo porque nós não conseguimos mais entender esse novo universo que se afigura perante a gente nós nos sentimos extremamente desconfortáveis com esse novo paradigma de organização de negócio de comunicação de dinâmica social tem alguém aqui por exemplo o que se sente tirando os meninos do ensino médio confortável em um console de videogame bem poucos bem poucos acho que uns 5 levantaram a mão 6, 7 tá por quê? porque esse novo universo pede essencialmente que nós sejamos o que? inter e intradisciplinares e a nossa orientação em busca de inovação deixou de ser para a expansão da produção e passou a ser em relação ao que? ao propósito e os modelos econômicos as ideias de geração de valor que estão conseguindo prosperar nesse momento perante esse novo paradigma de comportamento de acordo social são quais? mercados superfluidos novos modelos econômicos economia circular e indústria 4.0 mercados superfluidos quando surgiu quando se consolidou a web completamente ali nos anos 2000 surgiram os mercados fluidos hoje nós estamos nos mercados superfluidos ou seja eliminação total dos pontos de atrito da economia novos modelos econômicos quais são os principais? compartilhamento colaboração e sob demanda a economia circular em sua definição inicial que é a seguinte tudo aquilo que recebe valor tem que manter o valor pelo maior tempo possível e quando não a sua restauração e regeneração tem que ser por design facilitado e finalmente a indústria 4.0 o que é a indústria 4.0 a indústria 4.0 é auto mix baixo volume ser capaz de produzir uma grande variedade de itens em baixo volume e o que auxilia isso daí? manufatura aditiva internet das coisas blockchain eu sempre esqueço a última internet das coisas blockchain a inteligência artificial perfeito desculpa é uma mania minha de professor sempre pedir um retorno sempre ficar esperando é de dar aula à noite que o aluno fica com sono você chama o cara para ver se ele está acordado desculpa professor vamos lá ou seja essa forma de se pensar processual linear ou seja em busca de metas claras e anambíguas ou seja sem ambiguidade não existe mais e nós temos que nos preparar para esse universo onde as metas de tudo que nós buscamos são confusas são difusas e com grande quantidade de ambiguidade se eu deixar esse desenho na mão de vocês 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 vão começar a desenhar setinha de uma bolinha para outra isso é da linearidade de vocês essa figura eu escolhi especialmente para esse momento porque essa figura com essas bolinhas conectadas é uma grande representação de religião num pôster muito famoso da união soviética ou seja tentar buscar uma conexão entre tudo hoje não é mais ciência é o que? religião a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa tendência de fazer isso vamos lá se o multiverso ou seja essa nova internet que a gente está aí principalmente com a entrada do 5G mercados superfluidos novos modelos econômicos economia circular indústria indústria 4.0 é o que está funcionando esse é o nosso novo meio tecnológico e se você falou de meio tecnológico é meio e mensagem do McLuhan é por aí que vai a análise o McLuhan é aquele que o pessoal falou das mídias sociais que o meio virou a mensagem só que toda vez que alguém cita muito um livro corre o risco de ninguém ter lido o McLuhan escreveu isso ele morreu em 88 ele não tinha nem noção que era mídia social ele escreveu isso daí com outro enfoque e qual que é esse enfoque? não é o conteúdo de um meio mas as suas características que tem efeito sobre a sociedade que ele está ativo ó aquele é o nosso novo meio tecnológico aquilo vai nos modificar não o que está dentro deles mas tudo aquilo a mídia exerce esses efeitos reformatando as formas com que os indivíduos as sociedades as culturas percebem e entendem os seus ambientes isso é não ia falar um palavrão daqueles mas isso daqui é muito legal tá pra que que ele escreveu isso? ele não escreveu isso olhando mídia social facebook qualquer outro whatsapp e assim por diante ele escreveu isso daí olhando o que? a lâmpada elétrica quem que nos tornou urbanos? quem que modificou a nossa vida que era rural e fez com que nós nos tornássemos uma civilização urbana? não foi energia elétrica foi quem? foi a lâmpada elétrica foi isso foi esse meio foi esse elemento esse atributo que modificou a nossa sociedade depois junto com a lâmpada elétrica veio outro negócio que modificou mais ainda o nosso modo de vida e muito provavelmente fez com que nós chegássemos no apuro atual alguém se arrisca em dizer qual é? não o automóvel olha como é que modificou a nossa vida na direção da urbanização então a lâmpada elétrica junto com o automóvel criaram um meio que reformatou a nossa sociedade agora qual que está mudando? exatamente mas de que forma? criando uma esfera um globo totalmente conectado onde a gente pode acessar informação em tempo real de qualquer lugar e de múltiplas formas a avalanche de dados que a gente está submetido que a gente tem a oportunidade de começar a trabalhar a buscar soluções é incrível e faz com que e me quebrou agora eu fiz certo joia desculpa com que todo esse anseio que está aí possa se tornar realidade nós um pouco depois da sociedade da informação começar a se estruturar começamos a entender que o caminho da nossa sobrevivência qual é? o da sustentabilidade primeiro enxergando em termos de meio ambiente e desenvolvimento entendendo que sustentabilidade tem que levar em conta as dimensões econômicas social e ambiental que sustentabilidade e negócios tem que andar junto e que hoje a gente chega num negócio que é o que? a tal da economia circular que começou com caráter muito grande de uso adequado consciente dos recursos que são limitados e hoje parte muito rapidamente para a ideia de resiliência dos nossos sistemas serem capazes de prover soluções efetivas eficientes e eficazes sobre a modificação dos nossos cenários estão indo bem está legal beleza jóia o que que é esse novo meio tecnológico que a gente está entrando que é de uma sociedade conectada e que preza e que precisa e que entende o que é a sustentabilidade ela demanda uma inovação que é sistêmica que é abrangente que não olha que não escolhe apenas uma dimensão para evoluir para fazer com que a gente construa pontes para sair das dificuldades de hoje e atinja as oportunidades do amanhã essa inovação sistêmica ela tem como base como foco a sustentabilidade como nosso acordo social de tudo que a gente vai fazer em que as três dimensões principais foram trabalhadas foram acordadas cultural ambiental e econômica e no nosso caso no Brasil infelizmente ainda a social porque a gente está longe de resolver o problema social nós já entendemos que uma expressão como ninguém é verde no vermelho é um absurdo ninguém é verde no vermelho é um absurdo sem tamanho porque se não for verde não vai ser nem vermelho não vai ter nada mas ninguém é sustentável passando fome ninguém é sustentável tomando tiro seis horas da manhã a economia circular é o conjunto multidisciplinar que se preocupa hoje em fazer com que essa inovação sistêmica aconteça a partir de qual paradigma que o valor acontece por design o valor acontece porque eu quero porque eu planejei e não por acaso não por chance essa é a definição mais atual de economia circular beleza? foi legal? me esforcei vamos lá que tem só 15 minutos o próximo passo é entender a sustentabilidade por meio dessa ideia de inovação sistêmica e isso daqui é o troço mais legal que tem de tudo que eu vou falar para vocês presta atenção a gente tem um monte de coisa legal o professor Hélio mostrou de ações pontuais unidimensionais quase de economia circular nesses anos que eu estou envolvido uns cinco anos eu tenho pelo menos aí junto com o professor Aldo junto com as equipes da Universidade de São Paulo da Ellen MacArthur da Universidade de Cambridge e assim por diante uma centena de casos de bons resultados disso daí mas eles são unidimensionais eu tenho hoje capacidade de propor projetos alterações usando o que a economia circular já acumulou de conhecimento para sistemas inteiros que é essa ideia aí que é o seguinte que reformata o conceito que faz com que a gente passe a dominar o ciclo de inovação de ruptura que sempre foi uma caixa de Pandora para todos nós nós vivemos imersos em um landscape em uma paisagem nós que onde tudo acontece o presidente briga com a Câmara o Brasil toma de 7 a 1 falta e assim por diante esse é o nosso landscape no nosso landscape existem regimes funcionais alinhamentos de atributos que fazem a nossa vida funcionar a justiça é um desse transporte público é um desse saúde pública é um desses regimes e assim por diante são esses regimes que dão a forma da nossa vida diária imersos também dentro desse landscape estão os nichos que são pontos de modificação de transição de evolução tecnológica cultural econômica social o landscape sozinho e isso é a coisa mais legal vocês vieram aqui me ouviram aí meia hora falando se tem uma coisa para vocês guardarem é isso daí se vocês quiserem tirar foto eu faço até pose tá isso é a coisa mais legal que tem do que eu vou falar o landscape nós a nossa vida diária não é capaz de fazer com que os regimes se rompam e se modifiquem resumindo simplificando a vontade popular não muda os regimes não muda sozinha os regimes os regimes para mudar para serem rompidos e acontecerem as janelas de inovação de ruptura dependem do alinhamento funcional de vários nichos tecnológicos culturais e sociais quando esses esses nichos adquirem massa crítica alinhada suficiente eles rompem os regimes quer ver quem que é paulista aqui joia quando você tomava táxi há cinco anos atrás em São Paulo você tinha certeza que ia acontecer o que você ia ser roubado né resumindo é ou não é é você podia pegar o mesmo o mesmo táxi desculpa você podia pegar um táxi cem vezes do ponto A para o ponto B para o ponto A para o ponto B em dias seguidos que cada dia dá um valor diferente todo mundo na cidade de São Paulo achava o serviço de táxi um nicho isso foi só isso foi capaz de mudar o regime desse tipo desse modal de transporte o que que teve que acontecer ah surgiu o Uber não teve que vir o que sistemas de pagamento bancário blockchain colocando sistema de pagamento bancário no celular seu cartão de crédito sistema de telefonia celular culturalmente a gente aceitar compartilhar ativos quando tudo isso se alinhou surgiu o que Uber Airin AirBnB e tantas outras que conseguiram fazer o que romper o regime legal isso né esse daqui é uma das coisas mais recentes que a gente fez é é está vendo esse negócio de landscape regime e lixo é o nome disso é análise sociotécnica tá a gente fez isso daqui por uma grande montadora que é a análise sociotécnica dos veículos elétricos que é a o grid a rede de energia elétrica no país aguenta eu montar uma fábrica de veículos elétricos no Brasil depende essa é uma grande pergunta se eu colocar até 7% da frota atual mais ou menos a rede elétrica aguenta de boa que é o comecinho da curva ali só que a hora que você começou a fazer isso já começa a dar rolo por quê? porque vem um fator aí que é o seguinte você tem que começar a pensar não só no uso da potência mas da curva de carregamento ou seja quando você começa a considerar que os primeiros que vão comprar esses carros são as pessoas que tem mais dinheiro e moram próximas quer dizer que você vai começar a afetar muito negativamente com o fator de CEP código de endereçamento postal o grid ou seja porque essas pessoas vão chegar às 7 horas da noite todo mundo mora no mesmo condomínio em Alphaville em São Paulo e vai ligar o carro na tomada vai acontecer o quê? porque o sistema elétrico é um monte de dominózinho caiu um cai o sistema inteiro para você chegar até 2060 com 60% da 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 frota brasileira elétrica tem que acontecer uma série de desenvolvimentos de tecnologias que a gente não tem hoje como por exemplo tarifas horárias diferenciadas sistemas de amarguração desenhamentos locais geração off grid on grid gestão inteligente dos ciclos de carregamento e assim por diante ou seja não é porque eu tenho uma ideia que ela vai funcionar é mais ou menos isso é mais ou menos isso e é isso que a economia circular fala cuidado com as suas ideias que pode dar coisa errada olha eu vou pedir desculpa assim do fundo do coração para vocês assim mas eu não estou aguentando vocês falaram um monte e vocês se esforçaram fizeram um negócio legal pra caramba que é a redução de copo plástico não foi? foi não foi? desculpa vocês tem um puta orgulho disso não tem? tem não tem? jóia alguém fez a conta porque pega copo plástico não joga mais no lixo tem que pegar o copo bom e lavar alguém fez a conta de quanto vai gastar de água? já? eu fiz rapidinho deu mais ou menos o consumo de duas famílias por unidade do tribunal no Brasil é mais ou menos isso então a gente precisa prestar muita atenção com essas coisas há controvérsias há controvérsias mas eu só usei esse Kathleen eu só usei essa ideia para chamar muita atenção tá? porque a gente tem que prestar muito atenção nas propostas que a gente faz tá? vamos lá aí o que que deu de legal nisso daí? que tem um monte de corporação pelejando nesse troço gente boa gente esperta né? e eles começaram a cair a ficha deles e eles começaram a entender que com essa ideia eu consigo fazer de forma ordenada e planejada inovação disruptiva eu consigo projetar a resiliência nos meus sistemas e aí volta o nosso amigo do McLuhan com a tetrade dele que é mais ou menos assim toda vez que você vai propor alguma coisa você tem que constantemente fazer um ciclo de perguntas não é uma vez é o tempo todo toda vez que você procura uma modificação que você propõe algo novo que vai modificar a forma com que nós vivemos você tem que vir aqui e olhar a reversão ou seja o que irá acontecer quando os limites dessa minha proposição forem alcançados eu tenho que olhar a obsolescência o que que essa modificação vai tornar obsoleto eu tenho que olhar a recuperação ou seja qual elemento original será recuperado no ciclo e por fim a intensificação o que será melhorado legal isso daí né e o cara bolou isso daí na década de 70 aí a gente começa a vir para um negócio que tem a carinha disso aqui né que é o que pensar dessa forma contínua sobre tudo que a gente projeta tudo que a gente busca colocar valor que é o que toda vez que eu for projetar alguma coisa que eu for propor alguma modificação eu tenho que fazer o que eu tenho que pensar em termos de consumo e produção qual que é o primeiro passo planejar construir testar e normatizar gerir a fase de descoberta de consumo e desenvolvimento e monitoramento a hora que eu entro nos dados dos resultados daquilo que eu fiz e eu vi muito bem isso daqui qual que é a diferença do nosso pensamento tradicional que esse ciclo tem que rodar mais vezes tem que rodar o tempo todo lembra quando a gente falou que a gente está virando uma sociedade conectada da figura do celular que isso vai permitir que nós sejamos sustentáveis é essa sociedade conectada que permite que a gente avalie o desempenho de tudo o que a gente faz que permite isso eu fiz o primeiro ciclo aí eu vou pensar não só em produção e consumo mas também em termos do que de design de valor de sistema de impacto positivo e de avaliação de risco de tudo aquilo que eu faço primeiro sistema design de valor se o impacto é positivo e na minha avaliação de risco parece com essa figura aqui né e é essa sequência se vocês olharem a apresentação a gente veio desde aqui da ideia da ideia de sustentabilidade associado ao crescimento econômico a ideia de consumo e produção responsável consumo e produção responsável é eu ter plena pleno entendimento de tudo aquilo que eu faço e eu trabalhar em parceria com todo mundo que está à minha volta e eu só consigo isso através do que colaboração compartilhamento sob demanda e é isso que está acontecendo nas boas soluções de economia circular ao redor do mundo as empresas as indústrias as organizações estão trabalhando de forma colaborativa compartilhada e sob medida por exemplo indústria química 30% do custo de produção de um carro é pintura pintura boa jóia e a maior parte dos resíduos ou dos resíduos mais perigosos da indústria química qual que é mais um minuto pode qual que é tinta só que o cara que pinta não é especialista no que e recolher resíduos de tinta o que que eles fizeram o cara que pinta na montadora presta atenção nisso e isso é a resposta de uma das suas perguntas ele é funcionário passou a ser funcionário da montadora e passou a ser funcionário da empresa fornecedora de tinta quando ele está pintando automóvel quem que paga o trabalho dele quando ele está fazendo a gestão do recido quem que paga o fabricante de tinta para a gente avançar na economia circular com essa força que esses modelos estão mostrando nós precisamos de novos substratos jurídicos de novas formulações jurídicas e quem faz isso quem apresenta quem faz com que o poder legislativo ou uma das peças que faz com que o poder legislativo mude essa configuração quem é o poder judiciário é responsabilidade do poder judiciário estar atento a essas novas demandas que surgem desses novos modelos econômicos dessa nossa necessidade de mudar sistemicamente e encaminhar isso o grande gargalo da economia circular hoje é o que? jurídico fim de papo imagine que você tem uma viga de aço na sua casa na economia circular aquela viga de aço por exemplo ela vai estar alugada para você a hora que a sua casa for demolida daqui a 30 anos como é que você faz a devolução para o dono dela qual é o contrato que alinha isso daí qual é o contrato que permite que um funcionário seja das 5 desculpa das 6 às 8 funcionário da montadora e no mesmo lugar de trabalho ele seja depois funcionário do fabricante de tinta como é que eu faço isso? a nossa necessidade então para que a gente evolua nessa direção é o alinhamento das regras de negócio respondendo suas duas perguntas primeiro como que as pessoas vão aderir a esse novo módulo de consumo esse novo jeito de pensar só tem um jeito fazendo que elas deixem de serem lineares e passem a ser o que? circulares deixem de ser disciplinares de querer que tudo funcione certinho dentro de uma caixinha e passem a entender o mundo de que forma inter e intradisciplinarmente e depois qual que é a responsabilidade do poder jurídico hoje nisso? falei certo poder jurídico? falei é? é judiciário desculpa do poder judiciário é empurrar é estressar é encaminhar ao legislativo as modificações que tem que ser feito para a gente poder navegar nesse novo mar de oportunidades muito obrigado som ele perguntou aqui gente se eu me divertir claro né é com certeza A gente está tendo uma boa tarde desde o início da tarde, depois do almoço. Então, eu queria agradecer a exposição também do doutor Nelson. Acredito que ele nos deu várias orientações de forma aprofundada de como pode se concretizar essa economia circular no nosso mundo de hoje. Ah, Fábio, tem mais uma coisa. Sim? Rish, desculpa. A gente voltar à apresentação? Porque tem um monte de coisa ali. A última. Qual é a última lá? Agora? É, naquele endereço da internet tem todos os papers. Tudo que eu falei para vocês, eu não tirei da minha cachola. Cada uma daquelas figuras tem um monte de referência legal e assim por diante. Quem tiver interesse, a gente compartilha com quem quiser. É claro que são as de domínio público. Desculpa. De domínio público. As que são de domínio restrito, a gente coloca o link para você pesquisar aí na biblioteca e pegar. Está bom? É o último endereço lá. É o último slide e tem o endereço. É só fazer o cadastro, vai estar tudo lá. Todos os sites, todos os livros, tudo direitinho que a gente usou para fazer isso daí. Tem diversão para a vida inteira. Ok, gente. Então, me diverti bastante e queria agradecer a apresentação, doutor Nelson. Dizer que ele nos colocou várias coisas em profundidade que podem nos auxiliar a chegar na concretização de uma economia circular. E eu destacaria os três pilares que foram falados, do compartilhamento, da colaboração e de fazer sob medida. É um primeiro passo... Sob demanda. Sob demanda, desculpa. É ser efetivo. Isso. Então, é um primeiro passo para que se concretize. Eu acho que está nas mãos de cada um de nós a realização disso. E que o Poder Judiciário tem, sim, seu papel, como foi colocado aqui, que é, por exemplo, facilitando as relações de trabalho, flexibilizando as relações de trabalho e sendo também um pouco mais propositivo nessas relações. Então, agradeço a exposição, doutor Nelson. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o fim desse painel, mas eu queria ainda abrir para algumas perguntas, a partir do aplicativo. Se vocês têm algumas perguntas, por favor, no aplicativo, já está aí? Então, é que eu não estou vendo aqui, o monitor não está funcionando. Eu vou para ali, para ler para vocês. O doutor Hélio está com um pouco de pressa, por conta do tempo, para o voo. Então, a gente vai tentar começar com alguma pergunta para o doutor Hélio. Está bem? Então, a primeira pergunta. Como incorporar essas fantásticas oportunidades de mudança no poder público com a atual legislação de licitações e contratos? Aqui, não é? Aqui, olha. Olha só, eu acho que essa pergunta é mais para o doutor Nelson, não é? Então, tu... Doutor Hélio. Já fica aqui com o microfone. Doutor Hélio. Doutor Hélio. Qual a sua opinião de extinção do plano de ação da produção e consumo sustentáveis pelo atual governo federal? A minha opinião é a seguinte. Ah, meu Deus. O que eu posso dizer? O plano brasileiro de produção e consumo sustentável, que tinha como convocador do plano o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, não teve uma substituição dele, até o momento, pelo menos. A Secretaria de Qualidade Ambiental, que deveria incorporar esse plano, pelo menos até aqui, não convocou a comissão, da qual eu mesmo faço parte, do plano brasileiro de produção e consumo sustentável. Que papel eu acho que o governo tem nesse plano? O governo definiu algumas áreas prioritárias, construção sustentável, turismo sustentável, não me lembro, são seis ou oito áreas. E o governo tem um papel de convocação dos stakeholders, das partes interessadas, para pensar de que melhor maneira se pode implementar isso dentro do país. Até aqui, os resultados foram limitados em algumas áreas e muito bons em outras áreas. Como o Nelson estava dizendo, depende de legislação em vários casos, então se encaminhou a propostas de legislação, de mudanças legislativas que são necessárias, e isso parou. O que eu posso dizer é, ah, meu Deus, o que eu vou dizer sobre isso? Eu acho que é uma pena que seja assim, mas entendo que o ministro do Meio Ambiente, nesse momento, tem outras prioridades, que ele está trabalhando, entre as seis prioridades que ele apresentou publicamente, propriamente a produção e o consumo sustentável, nesses termos, não é uma das prioridades. Embora, dentro daquilo que ele está propondo, vai ter que se tratar de produção sustentável, vai ter que se tratar de consumo sustentável, mas de maneira específica. É muito difícil fazer um comentário mais amplo a esse respeito. Posso dizer o que eu gostaria, eu gostaria que a comissão do Plano Brasileiro de Produção e Consumo Sustentável voltasse a existir, e voltasse a trabalhar. Obrigado. Mais uma pergunta para o doutor Hélio, que é uma complementação, na verdade. Quais seriam as temáticas prioritárias para um plano de ação da produção e consumo responsáveis? Quais deveriam ser essas prioridades? Depende da maneira como for estruturado o plano. Da maneira como ele foi pensado, nos dois governos anteriores, ele foi pensado em termos setoriais. E essa é uma maneira de se pensar. Então, pensar do ponto de vista de produção e consumo sustentável em energia, produção e consumo sustentável em mobilidade, produção e consumo sustentável em alimentos. Eu estou falando das áreas onde o nível do impacto socioambiental é maior e, portanto, deveriam ser priorizados. Vou dar o exemplo de alimentos. Alimentos hoje no mundo consomem aproximadamente 70% da água que é consumida no mundo. No Brasil, 58%. Aproximadamente, no Brasil, 40% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados. Perdido significa na cadeia produtiva antes de chegar ao consumo. Desperdiçado significa na cadeia produtiva após o momento do consumo. Isso leva o desperdício de alimento, se ele fosse um país no mundo, ele seria o primeiro consumidor de água, o desperdício de alimento, e o terceiro emissor de carbono. Então, eu estou pegando esse caso para dizer que é preciso reduzir muito significativamente as perdas e os desperdícios. Nas perdas, no caso brasileiro, na verdade, eu faço um parênteses antes. O caso brasileiro é curioso, porque, diferentemente de outros países, os países desenvolvidos, o desperdício está no final da cadeia, está no uso do produto agrícola. Nos países em desenvolvimento, está no início da cadeia. Nós, brasileiros, temos os dois. Nós temos a perda no início da cadeia por deficiências de transporte, deficiências de armazenagem, muito sérias. E temos perdas no final da cadeia de consumo, porque no consumidor se perde aproximadamente 30%, 33% daquilo que é comprado e desperdiçado. Então, essa é uma área que, certamente, deveria se dedicar tempo para olhar tanto a produção quanto o consumo. Energia, pelo potencial que ela tem de redução de impactos. Água, se a gente considerar assim, pelo potencial que ela tem de redução de impactos. Mas eu não olharia a água em si, olharia para alimentos, em primeiro lugar, dado que 70% da água é consumida na produção de alimentos. construção sustentável, dado o déficit de moradias que nós temos no Brasil, em algum momento isso terá que ser olhado mais de perto. E, portanto, ter soluções de construção sustentável é importante. Mobilidade, o Nelson estava falando, o Brasil teria condições ideais para se ter carros elétricos e carros híbridos. E carros elétricos, inclusive, elétricos puros. No entanto, nós não temos capacidade de produção de energia elétrica suficiente e que poderia reduzir muito a poluição nas áreas urbanas. Então, quando eu falo priorizar mobilidade, significa priorizar toda a cadeia produtiva que pode gerar essa mobilidade. Então, isso diminuiria muito os impactos sobre a saúde, que são gravíssimos. Atuaria sobre a questão de mudanças climáticas. Aliás, a área de mudanças climáticas poderia ser olhada como um todo também. Não estava sendo olhada dessa forma, como eu disse, porque estava sendo olhada setorialmente. Enfim, existe um número muito grande de setores. A questão do plástico, especialmente das embalagens, é uma questão que tem que ser olhada de perto. Tem um grande envolvimento do consumidor, mas tem um grande envolvimento da indústria em desenvolver plásticos que sejam realmente recicláveis, por parte dos plásticos não são, desenvolver plásticos que sejam biodegradáveis para algumas aplicações, ter facilidade tributária, melhor nível tributário para os plásticos que fossem recicláveis e muito pior nível tributário para os plásticos que não fossem. Tudo isso faria parte de um plano brasileiro de produção e consumo sustentável. Não está sendo olhado. É uma pena, não está sendo olhado. Fica a sugestão que, quem sabe, o Poder Judiciário pode pressionar o Poder Executivo para que o Plano Brasileiro de Produção e Consumo Sustentável possa ser retomado. Muito obrigado, doutor Hélio. A sua equipe pediu para realmente a gente finalizar com essa pergunta, por conta do horário do voo, mas ainda vamos fazer algumas perguntas para o doutor Nelson. Então, muito obrigado. Queria pedir uma salva de palmas para o doutor Hélio. Obrigado. Bom, vamos fazer mais uma perguntinha só para o doutor Nelson, que seria o seguinte, como viabilizar a economia circular diante do atual desmante das políticas ambientais? Vamos lá. A economia circular tem uma coisa muito legal, que acho que é o que eu mais gosto nela. ela desagrada esquerda e direita. Na mesma resposta que você dá, você tem a capacidade de desagradar os dois ao mesmo tempo. Então, deve ter alguma coisa de bom nisso. A economia, a implantação da economia circular tem que vir de nós. não vai ser o governo, não vai ser as estruturas que tem aí, que vão ter capacidade de resposta para a urgência que a gente tem aqui hoje, e isso passa por ações da nossa sociedade civil organizada. Ok. Mais uma pergunta para a gente fechar. As medidas que estão sendo adotadas pelos países são suficientes para resolver a crise da água potável? Nem de perto. Nem de perto. A gente precisa... Vamos lá. A principal tecnologia de saneamento hoje é do ferro fundido. Ferro fundido nodular, que é o mais difícil de fazer. A gente tem uma planta desse tipo de tubulação no Brasil, cujo forno, o alto forno, explodiu há cinco anos e ela está parada. Só para exemplificar. A gente tem duas, três companhias no mundo que fazem tubulação de ferro fundido. Tubulação para água potável é fácil de fazer. Dá para fazer tubulação de água potável com plástico, com materiais alternativos. Esgoto, não. Só o que aguenta esgoto, de verdade, para não deixar em momento algum misturar água potável com esgoto, que é o grande problema, é ferro fundido. Então, a gente precisa mergulhar de cabeça e também fazer força por meio da sociedade organizada e fazer com que isso mude. Que a gente tenha soluções tecnológicas, nós temos muita produção de conhecimento nessa área, revisão da nossa legislação e assim por diante. E a primeira pergunta era sobre os contratos públicos, não era isso, Pablo? Isso. Isso. Um ponto focal que mereceria uma revisão da lei de... Como é que chama? Licitações e contrários. de licitações é uma especial, uma revisão especial para o saneamento público no Brasil. Então, gente, assim a gente finaliza o nosso painel. Eu queria também uma salva de palmas para o doutor Nelson. Muito obrigado. Para fechar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da assessoria de gestão socioambiental, também pela coordenação da Escola Corporativa do STJ, da sessão de aprimoramento de competências comuns e valores, que também atuaram nesse projeto. E agradecer a vocês todos pela atenção, servidores do STJ e de outros órgãos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. E sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Obrigado. E agora, para encerrar, nós ouviremos o consultor especialista em sustentabilidade, Fábio Feldman, que falará sobre a transversalidade das políticas ambientais e a eficiência na administração pública. Aplausos. 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 Bom, pessoal, boa noite. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. E aprendi muito, Caitlin, durante o dia. E devo fazer um comentário para vocês. Eu estava até comentando com o Hélio Matar. A minha geração está em uma fase de crise, porque nós lutamos muito pela democracia no Brasil. Eu sou... Quando me perguntam o que eu sou, eu nunca digo profissão. Eu sou ambientalista, eu estou nesse tema há muitos anos. E estamos vivendo momentos difíceis no Brasil e no mundo dos nossos temas. Quer dizer, alguns anos atrás, eu tinha a impressão que a gente tinha superado grande parte dos desafios e que nós tínhamos conseguido convencer, digamos assim, a sociedade e os governos da importância dos nossos temas. Vocês veem que não é tão simples e tão fácil assim. Eu vou, Caitlin, eu vou gastar dez minutos para explicar como é que nós chegamos nos ODSs, porque o ODS está ligado à tomada de consciência no mundo dos problemas ambientais. E essa tomada de consciência, de certa maneira, se deu em 72, quando as Nações Unidas convocaram a primeira grande conferência do mundo sobre esse tema, que se chamava O Homem e a Biosfera. Mas é bom, vocês são muito jovens, em 72, televisão era preto e branco, o telefone era fixo, não é, Carlos Vicente? O telefone era fixo, quer dizer, era um mundo que não existia o tempo real como existe agora. E essa conferência foi importante, porque ela colocou, digamos assim, para o mundo, olha, existe um problema chamado meio ambiente com dimensão planetária. Falar de dimensão planetária, na década de 70, era uma coisa muito abstrata, ao contrário do que é hoje. Hoje, você ligou a televisão, você estava vendo o que está acontecendo no mundo. É enchente na França, é acidente nuclear aqui e ali, quer dizer, eles são muito mais palpáveis. Então, na década de 70, você colocou isso, e é interessante, acho que aqui, não sei se tem muitos advogados, ou membros do Poder Judiciário, mas aquela conferência, ela teve um papel importante, inclusive, em definir alguns princípios, inclusive, gerou alguns documentos importantes, e gerou o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que agora se chama ONU Meio Ambiente. E eu estou falando isso, porque quando nós tivemos o processo da Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer, a base filosófica que inspirou a Constituição de 88 foi a declaração do Rio de 1972. E o que aconteceu de lá para cá? Em 72, a década de 70, tem o surgimento das grandes ONGs, o Greenpeace, por exemplo, que todo mundo conhece, o Greenpeace, o Greenpeace começou quando um grupo de gente alternativa, eram totalmente alternativos, hippies, resolveu protestar contra a explosão nuclear da França no Pacífico. Então, eles falaram, por que nós não vamos lá? E daí, alguém disse, bom, mas para ir lá precisamos de um barco. Daí eles pediram, quem pode emprestar um barco para que a gente vá lá? E alguém teve a ideia, Caitlin, por que não levar a mídia? E, com isso, você criou o Greenpeace, que eu considero, na área de meio ambiente, a instituição mais carismática do mundo. E com uma característica. O Greenpeace, na verdade, não recebe dinheiro nem de empresa, nem de governo, e tem milhões de filiados. E eu estou colocando isso, porque o surgimento de sociedade civil, como nós conhecemos hoje, não é, Tereza? É alguma coisa muito recente. Quer dizer, Greenpeace, na área de meio ambiente, tem outras, anistia internacional nos direitos humanos, e assim por diante. WWF, todas essas ONGs, praticamente estão surgindo nesse movimento. E o que mudou? Primeiro, alguém colocou a comissão Brundtland aqui, as Nações Unidas resolveram fazer uma avaliação da conferência de Estocolmo. E montaram uma comissão chamada Comissão Brundtland, porque a primeira ministra da Noruega, à época, foi presidente dessa comissão. E teria sido mais uma das N comissões que as Nações Unidas criam e que faz um relatório das Nações Unidas, e que é importante, mas que não tem o impacto que o relatório Brundtland teve. E tudo isso, a comissão Brundtland surge, ela é quem define o conceito de desenvolvimento sustentável mais utilizado, mas o que mudou mesmo todas essas questões foi uma imagem de satélite sobre a Antártida, mostrando o buraco da camada de ozônio. E por que eu estou falando isso? Porque, até então, falar, ah, o planeta está sendo afetado, quer dizer, isso não tinha concretude. Quando tem essa imagem de satélite sobre a camada de ozônio, o papo muda e há um grande impacto na opinião pública. Quer dizer, e é essa questão que passa a resgatar muitas das questões que estão aqui, como a mudança do clima, aquecimento global. E as Nações Unidas, daí, resolvem fazer a segunda grande conferência, que, aliás, estava prevista para ser alguns anos depois de 1972, que é a Conferência do Rio. Por que a Conferência do Rio foi importante? Primeiro, até hoje, ela foi a conferência com a maior presença de chefes de Estado no mundo, e foi a primeira vez que a sociedade civil se organiza e realiza um evento. Quer dizer, essa ideia de sociedade civil de ONG é uma ideia que é muito recente nesses últimos anos. E daí tem processo negociador, assim por diante, e, na Conferência do Rio, surgem duas convenções internacionais. Uma, a Convenção da Biodiversidade. Biodiversidade é uma maneira sofisticada de falar a vida. Bio é vida e diversidade dá vida. A segunda grande convenção é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que se baseou no relatório do painel intergovernamental de mudança do clima. Uma observação. Eu considero a criação do IPCC, no fim da década de 80, uma das criações mais interessantes que ocorreram. Por quê? Porque o IPCC, ao contrário do que os negacionistas dizem, o IPCC não produz ciência. O IPCC compila ciência no mundo e submete aos governos. Quer dizer, então, reúne todos os cientistas do mundo e faz o IPCC divulga um relatório de cinco a sete anos. E o primeiro relatório do IPCC, que é de 90, para vocês terem ideia de como mudou a percepção da comunidade científica sobre esse tema, diz mais ou menos o seguinte, olha, a grande probabilidade de que está havendo um problema chamado aquecimento global, já indica medidas, redução de gases, efeito estufa em 60%, e estima os impactos entre 300 e 500 anos. Isso em 1990. E foi esse primeiro relatório do IPCC que gerou, na verdade, ou amparou a Convenção de Mudança do Clima. E, simultaneamente, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção de Mudança do Clima, foi estabelecida uma coisa chamada Agenda 21, que, na minha opinião, é de onde surgiram os ODSs. O que era a Agenda 21? A Agenda 21 era a tentativa de elencar todas as iniciativas e projetos no mundo, vocês vejam que ingenuidade, que seriam implementados de 93 até o século 21, por isso chamava a Agenda 21. E ela é muito interessante, aliás, como os ODSs. Deixa eu fazer um comentário para vocês sobre o ODS. Qual é a importância do ODS de ser, digamos assim, universal? Porque, se eu for na Agenda 21, e eu pegar o capítulo 18 da Agenda 21, que trata de recursos hídricos, e for na Turquia discutir recursos hídricos, eu tenho, digamos assim, uma linha de base universal sobre esse tema. E, no caso do Brasil, eu fui legislador, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei, artigo 18 da Agenda 21, Educação Ambiental, capítulo 36. Mas qual é o problema das Nações Unidas? E isso aconteceu muito concretamente no tema de mudança do clima. Você faz uma convenção, você cria uma espécie de assembleia de quem assina a convenção, que se reúne, no caso de clima, todo ano, no caso de biodiversidade, a cada dois anos, e assim por diante. Daí, quando foram ver o texto da Convenção de Mudança do Clima, esse texto é muito bom, muito bacana, ele tem muita ambiguidade. Por que os textos das Nações Unidas têm ambiguidade e os ODS em algum momento os têm? Porque talvez ninguém tenha tentado para isso. Nas Nações Unidas não tem voto, com exceção do Conselho de Segurança. Nas Nações Unidas a negociação é toda consenso. Quando você busca o consenso, para você agradar a todos, você desagrada a todos e usa, na verdade, uma linguagem com muita ambiguidade. ou muita aguada. E essa linguagem, ela cria muitas dificuldades na implementação, porque eu preciso concordar aqui, como foi o evento da Ketlin, esse não tem problema, 100%, mil, sensacional. Como foi a palestra do Fábio, aí já tem controvérsia, não é isso? Assim que funciona. Então, quando foi feita a primeira cópia, no caso de mudança do clima, alguém disse, olha, essa convenção é sensacional, é bacana, mas tem um problema. Ela não tem meta e não tem calendário. Quer dizer, temos que reduzir os gases efeito estufa na atmosfera. Ótimo, todo mundo concorda. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quais são os prazos? Quais são as metas? E daí, na verdade, no caso de mudança do clima, foi feito o protocolo de Quioto, e vocês veem como o mundo mudou. Hoje, todo mundo reclama do protocolo de Quioto. quando ele foi negociado, ninguém tinha mais remota noção que a China se transformaria no que ela é e que ela viria a ser o primeiro país emissor de gás e efeito estufa. Porque o protocolo de Quioto dividiu o mundo entre industrializados e não industrializados. China, Brasil, Índia, ficaram no não industrializado, sem compromisso. Então, vocês vejam, o mundo mudou muito em poucos anos. E, no caso da Agenda 21, que é de onde surgiu aqui os ODSs, quer dizer, é um documento longo, 40 capítulos, alguns muito bons, alguns não tão bons assim. E daí, como é que eu... que indicadores eu vou ter para saber se um país está indo bem ou não está indo bem? Isso aqui vai acontecer nos ODSs. O Brasil pode estar indo muito bem em um e pode estar indo muito mal no outro. Então, começa, inclusive, tem uma conferência que chamava Rio mais 10, que foi na África do Sul, uma discussão de que critérios e metodologias nós vamos ter para avaliar o desenvolvimento sustentável. Que é muito difícil. Quer dizer, inclusive, simultaneamente às convenções, quer dizer, o Kofi Annan, que era secretário-geral, criou os Objetivos do Milênio. Agora, o meu tema aqui é transdisciplinariedade. Quer dizer, vocês imaginem, eu tenho uma convenção do clima que discute clima, eu tenho uma convenção de biodiversidade que discute biodiversidade. Eu tenho uma terceira convenção, que se chama de Viena, que trata do buraco da camada de ozônio. E para vocês terem ideia como essa questão de transdisciplinariedade, a necessidade de uma abordagem holística, coordenação, é difícil. Que daí, o que destrói ou destruía a camada de ozônio eram substâncias inventadas pelo homem, que tiveram um grande benefício para a refrigeração. Os mais velhos devem lembrar do gás freon de geladeira. Você não tem essa idade. Não adianta você balançar a cabeça. Está trapaceando você. Cuidado com esse rapaz. Ele está ali, tem barba branca, mas não tem essa idade. Enfim, o freon. E ninguém imaginou que esse gás, quando liberado na alta atmosfera, ele seria capaz de provocar uma reação molecular, de quebrar o O3, que é o ozônio. Quem tiver aula de química sabe que são três moléculas de ozônio. Então, isso aconteceu, e quando surgiu essa tecnologia, ela foi sensacional, porque ela beneficiou a refrigeração, geladeira, até que 50 anos depois, se descobre que ela destrói a camada de ozônio. Daí, se estimula tecnologias de substâncias que são importantes e têm muita aplicação tecnológica, estimuladas pelo protocolo de Viena, Montreal e Convenção de Viena. Só que, como o pessoal das Nações Unidas, que trabalhava com o protocolo de Montreal, nunca falou com o pessoal da Convenção de Mudança do Clima ou do protocolo de Kyoto, se criou substâncias que não destroem a camada de ozônio, mas, para você ter ideia, tinham 23 mil vezes o impacto de aumento do aquecimento global na atmosfera. Então, eu estou colocando isso porque, quando você pega um documento com a Agenda 21, você tem muita dificuldade de sinergia entre os ODSs ou da própria Agenda 21. Existem conflitos em relação a algum ODS. Eu resolvo esse ODS, eventualmente ele tenha um impacto em outro. Como é na sociedade. Quer dizer, na sociedade é um pouco assim também. Em governo, quem já foi como eu de governo, sabe que você tem muita dificuldade quando você é da área de meio ambiente, de convencer as outras áreas em relação aos nossos temas. Então, o que aconteceu? Se tentou criar mecanismos de avaliação do desenvolvimento sustentável, as metas, os objetivos do milênio, que foram feitos pelo Coffee Anand, paralelamente, que não tratavam muito de meio ambiente, foram feitos pelo Coffee Anand com problemas. Os objetivos do milênio se aplicam muito mais aos países do sul do que aos países do norte, que, em grande parte, já tinham resolvido problemas que são problemas básicos. Não é isso? E aí, quando se esgota o prazo colocado nos objetivos do milênio, se substitui pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa é a história dos ODSs. Quer dizer, se alguém tiver paciência de pegar a Agenda 21 e os ODSs, vocês vão ver que tem, não digo uma cópia, mas praticamente o que está na Agenda 21 está nos ODSs. E qual é a importância dos ODSs de maneira geral? Eu acho que ela tem importância, primeiro, de universalizar no mundo os temas que nós estamos falando aqui. Quer dizer, se eu for falar, vamos escolher aqui, a palestra anterior foi consumo e produção responsáveis. Em qualquer parte do mundo, quer dizer, eles sabem do que nós estamos tratando. E tem, viu, uma enorme dificuldade, Caitlin, em relação, inclusive, aos ODSs. Por exemplo, de uns anos para cá, esse é um tema que eu trabalhei a vida inteira, que é a poluição do ar. Eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão na década de 80, quando as crianças eram anencefálicas. Depois eu tive uma atitude, eu fui secretário de meio ambiente, tomei uma medida em São Paulo, que era uma medida mais de saúde do que meio ambiente. A gente estabeleceu o rodígio. Muito admirado e muito aplaudido fora da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, quem tem que deixar o carro, o carro do existente um dia por semana, lembra muito da minha mãe e da minha família, o que é muito injusto. Tinha até um adesivo, dizia, a mãe do Fábio Feldman também faz rodígio. Isso é verdade, não é brincadeira. Tinha um adesivo que falava isso. E por que a gente fez rodígio? Por uma questão de saúde, não era tão de meio ambiente. Após um dia de inversão térmica, o que acontece? Aumenta a mortalidade entre crianças, abaixo de cinco anos, os idosos acima de 65 anos, em 16%. E esse é um tema interessante, porque, de 20 anos para cá, o tema de poluição do ar se transformou, pela Organização Mundial de Saúde, o tema mais importante do impacto na saúde. Quer dizer, hoje se atribui a poluição do ar Alzheimer, crianças. Saiu uma matéria na Folha do sábado, não sei se vocês viram, quem fica no trânsito em São Paulo, uma hora equivale a respirar cinco cigarros. Então, está acontecendo muito isso. Então, a pergunta aqui dos ODS é a seguinte, poluição do ar, onde está? Saúde, cidades, onde está? Aqui é uma discussão de a gente estabelecer essas sinergias dos ODSs. E aqui foi falado, inclusive pela menina do IPEA, o governo brasileiro, sim, montou uma comissão, acho que foi em 2016, mas eu acho que a discussão de quais são os ODSs relevantes para a sociedade é uma discussão, na minha opinião, que tem que ser mais ampla. Por quê? Porque, no caso do Brasil, o governo brasileiro escolheu alguns sociais e não escolheu, por exemplo, biodiversidade. Quer dizer, o país que é o mais megabiodiverso do planeta, certamente tem que escolher o ODS que trata de biodiversidade. Não é isso? Quer dizer, e eu estou colocando isso para vocês para dizer que o ODS é importante, inclusive porque ele fixa a data 2030 e porque ele cria, num momento político do mundo, de muita polarização, eu acho que tudo o que é feito com caráter universal tem a capacidade, na minha opinião, de causar constrangimento ético aos governos. A grande dificuldade que nós temos nos nossos temas é fazer com que os governos adotem os nossos temas, e não é só no Brasil. É por uma questão óbvia. Com exceção da China, que eu participei de uma negociação de mudança do clima, e o Figueiredo, que depois era o nosso negociador, ele disse que os chineses não têm dúvida nenhuma, eles têm certeza que, daqui a 50 anos, eles estarão andando no país do mesmo jeito, porque lá é um regime autoritário. Qual é o problema dos nossos temas em governos democráticos? O horizonte de tomada de decisão não é político, é eleitoral, é quatro anos, no parlamentarismo é sete, oito anos. Isso cria uma enorme dificuldade de você convencer governos a tomar as medidas que são sérias, e eu que fui constituinte, eu acho que uma das principais questões do texto constitucional é exigir que se levem em consideração as futuras gerações. Quer dizer, o que mudou de alguns anos para cá, Teresa, o que mudou, Walter, é que se eu estivesse vindo aqui há 20 anos atrás, dar uma palestra, eu diria o seguinte, olha, nós temos que estar preocupados com os nossos netos e bisnetos, esse papo já era. Nós somos a primeira geração que está sofrendo os impactos da mudança do clima. E o desafio ético é o seguinte, a janela de oportunidade, de ação, é uma janela de 30, 40 anos. O que não for feito nos próximos 30, 40 anos, enfim, vai decretar o futuro daqueles que não estão decidindo por hoje. No caso de mudança do clima, inclusive, eu tenho comentado muito, quando vocês assistirem televisão, cobertura de desastres naturais, é só vocês olharem o seguinte, o repórter está aqui, o desastre está lá, e o repórter vai dizer, choveu, não é o caso, em Brasília, hoje o que choveria é o equivalente ao mês inteiro. Isso é a mudança do clima. Quer dizer, uma das previsões da mudança do clima é o empaco no ciclo hidrológico. Chove muito intensamente e num espaço de tempo muito curto. são as enchentes, é o Rio de Janeiro, enfim, e questões como essa. Então, quer dizer, na das democracias, nós temos muita dificuldade de colocar o médio e longo prazo no processo de tomada decisória. E, quando você tem os ODS, eu acho, sim, que você cria um constrangimento para os governos internacionais. Quer dizer, se o Brasil, por exemplo, estamos vivendo um período muito difícil no Brasil, não quero fazer comentários muito específicos, mas o presidente eleito quis sair do Acordo de Paris, não saiu pelo constrangimento internacional. Quer dizer, tem tomado, declarado uma série de questões que vão contra a contramão do que nós estamos falando aqui. qual é o instrumento que nós temos, basicamente, para reagir? Um deles, constrangimento internacional. No caso de mudança do clima, os exportadores de commodities foram aqueles que mais pediram para ficar na convenção do clima e manter o Código Florestal. Não sei se vocês estão acompanhando. E por que esse evento é tão importante aqui? Eu estava conversando sobre isso. Quer dizer, o grande desafio das pessoas que estão nessa sala, nesse auditório, e estão nesse auditório, porque eles estão convencidos da necessidade de mudança de comportamento, de rupturas, é como nós podemos fazer com que essa mudança de comportamento se faça no espaço de tempo que nós temos. E aí, uma questão que estava se falando aqui sobre eficiência. Quer dizer, o que foi colocado aqui eu achei sensacional. Economia de água, economia de luz, de papel. Isso é o que o gestor teria que estar fazendo em qualquer ocasião, independentemente do ODS. O gestor não tem a obrigação de reduzir despesa, tem, mas os ODSs criam a janela de oportunidade para que nós possamos criar esse diálogo em todas as instituições. Nem sempre é fácil você criar esse diálogo. Eu estava falando aqui com a Tereza, pela minha experiência, quer dizer, as coisas andam quando tem liderança. Quando eu era secretário de meio ambiente, tem um parque. O parque vai bem, porque tem um gestor do parque que é bom. Quer dizer, por que os prêmios para as empresas são importantes no campo de sustentabilidade? Porque, normalmente, esses prêmios fortalecem as pessoas que estão trabalhando na empresa em sustentabilidade, que, normalmente, não são reconhecidas. O presidente da empresa só toma conhecimento do trabalho que ele está fazendo ali quando ganha um prêmio. Daí ele vai lá, faz discurso, agradece. Então, quer dizer, eu acho que o ODS, primeiro, ele tem um papel de constrangimento. Tem um papel de uma agenda, como eu estou dizendo para vocês. Acho que a gente tem que saber escolher os ODSs. Quer dizer, o ODS, 169 metas, é muita coisa. Então, quer dizer, eu acho que cada instituição, cada país, cada prefeitura tem que escolher o seu ODS. O ODSs, por exemplo, questão de água. Na região amazônica, em que chove muito, é muito diferente você trabalhar o ODS de água do no sudeste, que teve crise hídrica. Quer dizer, os ODSs, na minha opinião, eles são inspiradores para que a gente possa escolher aqueles que são importantes. E, no fim, quer dizer, sobre a questão do 16 e 17, que eu acho que são muito importantes, porque eles demonstram a necessidade de articulação. Quando eu fui constituinte, a gente pensou em colocar a palavra holística na Constituição, que era exigir uma abordagem holística, se todo mundo sabe o que é holístico. Mas não tinha clima para isso. Quer dizer, isso que eu estou dizendo. A Constituição Brasileira é valorizada, porque, depois de 30 anos, na nossa área, na área do consumidor, em algumas áreas, ela mandou muito bem. Em algumas áreas, acho que ela não foi bem, porque a sociedade brasileira não estava madura para discutir federação, pacto federativo, financiamento das atribuições. Nós esquecemos, entre aspas, da dimensão metropolitana do Brasil. O Brasil, hoje, vive uma realidade metropolitana. Quer dizer, não tem... Toda a capital brasileira tem em torno uma série de cidades, e a gente tem muita dificuldade de fazer a governança metropolitana, não é isso? Quer dizer, quem é gestor. Agora, qual é a grande dificuldade que não é uma dificuldade burocrática? A questão de como você faz a transversalidade, e como você articula os interesses e as ações que têm que ser movidas em relação à implementação do desenvolvimento sustentável. Por que eu estou falando isso? Porque o desenvolvimento sustentável, quer dizer, no abstrato, todo mundo concorda. Quando você vai trabalhar na implementação e na operacionalização do desenvolvimento sustentável, os conflitos que estão na sociedade emergem. Quer dizer, existe um conflito muito claro, às vezes, entre o curto e o longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês na área de clima. Na área do clima, tem substâncias chamadas aerossóis que esfriam a natureza, que esfriam o planeta. E nós estamos emitindo muitos aerossóis. Então, qual é a discussão ética sobre os aerossóis? Vamos emitir mais aerossóis na atmosfera ou não vamos? Quais são os problemas dos aerossóis? Eles são dramaticamente impactantes na saúde humana. Então, se eu aumento o lançamento de aerossóis na atmosfera, eu estou esfriando e diminuindo o aquecimento global. Por outro lado, eu estou impactando a vida daquelas pessoas que vão estar convivendo com aerossóis. Então, eu estou colocando isso porque, primeiro, óbvio, nós temos que conhecer os ODSs. Mas nós temos que compreender e traçar estratégias muito claras para, eventualmente, até gerenciar os conflitos que os ODSs trazem. Quer dizer, vou dar exemplos da minha vida quando eu fui secretário de meio ambiente e volto ao rodízio para vocês. Ao mesmo tempo que a gente fazia rodízio em São Paulo, o governo de São Paulo estava tentando atrair montadoras para se implantar no estado de São Paulo para gerar emprego. Hoje mudou, porque montadora também não gera mais emprego, mas, naquela época, gerava um pós-trabalho. Então, esses conflitos estão todos na sociedade. Quer dizer, a questão de combate à pobreza. Como é que você faz o combate à pobreza e, ao mesmo tempo, você trabalha com o meio ambiente? Nós estamos tendo um problema muito sério, que eu comento no Brasil. Toda palestra que eu vou, eu falo, quem está organizando no Brasil ocupação de mananciais e áreas protegidas é o crime organizado. Saiu uma matéria no Estadão na segunda-feira. Segunda-feira, saiu a primeira página do Estadão. No Rio, é fácil vocês verem. É a milícia que construiu lá aqueles prédios que caíram. Então, quer dizer, qual a dificuldade quando eu era secretário de meio ambiente? Que ocupa, a gente ia lá, tiram o pessoal da área de manancial. Daí tem um problema sério, porque, bom, aquilo é uma solução de habitação para aquela população que não tem habitação. Então, o conflito está dado, quer dizer, com dificuldades. Às vezes eu, pessoalmente, como eu acho que a longo prazo, manter os mananciais é tão importante do que garantir a habitação para um número pequeno de pessoas, eu defendo outras alternativas. Mas estou dizendo, ao mesmo tempo em que a gente tentava reintegrar na posse, muitas entidades de direitos humanos não queriam que essa população fosse reassentada. Eu não estou pondo o juízo de valor, estou dizendo de uma situação concreta sobre isso. E o que o crime organizado faz em São Paulo? Ocupa uma área pública ou privada e vende para a população mais pobre. Não aluga, não vende. E, quando a gente vai reintegrar, daí diz, ah, não dá, porque eu estou tirando população. Então, estou dizendo isso dos ODS, porque a gente tem que escolher quais são importantes. Eu defendo, por que eu defendo mudança do clima e biodiversidade? Biodiversidade, que o Brasil é um dos grandes países mega biodiversos do planeta. Segundo, que eu acho que as novas economias terão que ser baseadas muito em conhecer a biodiversidade. Exemplo concreto. Quer dizer, você pega a pá de uma eólica e vai descobrir que o engenheiro que desenhou aquela eólica ele se inspirou num tubarão para conferir um desenho aerodinâmico que permite maior eficiência. Coisas dessa natureza. E, no Brasil, esse não é um tema que está sendo, na verdade, valorizado. Quer dizer, vocês vão ver, até quando me perguntam, Fábio, como é que você avalia os 30 anos da Constituição? Digo, olha, de um lado, temos um aparato legal muito bem, muito bom. Por outro lado, nesses 30 anos, nós perdemos 16% da floresta amazônica. Aqui, em Brasília, também a ocupação ilegal no entorno de Brasília foi dramática. Acho que vocês estão acompanhando isso. O cerrado brasileiro, de certa maneira, está sendo hoje considerado o bioma mais ameaçado. Então, quer dizer, isso significa estratégias claras, capacidade de mobilizar a sociedade. No caso do rodízio, vou contar uma coisa engraçada para vocês. A gente fazia pesquisa. E, numa das pesquisas, eu peguei gente que andava de ônibus contra o rodízio. Falei, isso não é possível. Mas como? Não, contra o rodízio. A pessoa, em vez de levar três horas para casa, levava duas horas e quinze. Isso porque, inclusive, do ponto de vista com conversa da sociedade, especialmente no consumo e produção responsáveis, a gente tem que compreender o papel do consumo simbolicamente na sociedade que a gente vive. Quer dizer, o automóvel não é... Qual foi o erro um pouco do rodízio que nós cometemos? O automóvel não é necessariamente apenas um meio de locomoção de transporte. Simbolicamente, o automóvel, até recentemente, na sociedade do mundo inteiro, ele era um sinal de diferenciação, de status, de inserção. Eu até fui conversar com um antropólogo para ver como é que funcionava. Isso, os mais velhos vão entender essa piada. Ele diz, Fábio, você tem filho? Eu falei, tenho duas. Imagina se o namorado da sua filha vai na sua casa com um chevette velho, mal conservado e laranja. O cara está mal de vida e tem mau gosto. Então, eu estou colocando isso porque a discussão com a sociedade, o convencimento da sociedade, ele não se faz única, exclusivamente, com racionalidade, como a gente pensou que fazia. Olha, vou mostrar que tem impacto na saúde e teremos apoio ao rodígio. Não, não é tão simples, não é trivial. Mas, Fábio, a Tereza vai dizer, você é muito negativo. Não, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que mudou em comportamento. Em 1998, eu fui no programa do Serginho Groisman, Serginho Groisman, que era... Fala aí, jovem, não era... Não, mas era no SBT, não era no... Programa Livre. Programa Livre. Daí fui lá falar de rodígio e tal, e daí ele perguntou, mas o que você propõe para nos automóveis? Falei bicicleta, eu levei uma vaia dos meninos e das meninas 10 minutos. 20 anos depois, isso mudou. Os meninos de hoje, ao contrário da minha geração, o que era a prova da maioridade? A prova da maioridade era você tirar a carteira de motorista. Quem não ganhava carro, o primeiro emprego, fazia uma economia para comprar carro. Hoje, os meninos não tiram carta ou não usam automóvel e estão indo para a bicicleta. É uma mudança de comportamento. Quer dizer, então, a gente tem que apostar nessa mudança de comportamento. No tempo que me resta, a questão de eficiência. Eficiência tem que ser vista no contexto em que está se trabalhando. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, dificuldades na área de meio ambiente e saúde. Eu estive com a Denise Amu em um evento, no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente não consegue trabalhar na área de saúde com prevenção. Quer dizer, prevenção. Quer dizer, qual é o impacto na saúde das pessoas, na verdade, que estão respirando um ar e quem vai pagar essa conta? Sistema Único de Saúde. Aqui, questão de alimentação, que foi o exemplo do TCO. O Brasil vive uma epidemia de obesidade. Quer dizer, o mundo vive uma epidemia de obesidade e o Brasil vive uma epidemia de obesidade que ocorre mais na base da pirâmide social. Por quê? Porque a oferta de consumo é muito menos sustentável, muito menos saudável do que para as outras classes sociais. Então, você vai lá, ele não toma o refrigerante diet, ele toma a tubaína, que é água com açúcar. Quer dizer, ele se estimula ao industrializado com grande quantidade de sódio, assim por diante. Daí eu fui ter uma discussão sobre isso, alguém virou para mim e disse Fábio, agora vocês vão se meter no que a gente come? Qual é o interesse público nisso? Quem vai pagar a conta de obesidade no país é o Sistema Único de Saúde. Quem vocês acham que vai pagar a conta de obesidade? Então, o que tem que ser feito? Foi falado aqui pelo TCU. Tem uma maneira de resolver. Taxa o produto com mais açúcar, com mais pesticida, e com isso você viabiliza a competitividade e diminui no outro. Quer dizer, você tem uma série de repertórios. E o que é importante, viu, é essa visão holística. Quer dizer, eu vou tratar a saúde, na saúde eu vou tratar do pesticida, porque ele tem grande impacto na saúde, eu vou tratar da poluição do ar e assim. É difícil porque no mundo que a gente vive é difícil. Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente não tem a mesma cabeça do que o Ministério da Agricultura em qualquer governo. quer dizer, estou contando para vocês. Enquanto eu estava fazendo o rodízio, São Paulo estava atraindo montadora. Estou contando, enfim. Então, a gente tem que ter a capacidade de escolher estrategicamente os ODSs, ver de que maneira nós podemos trabalhar a sinergia desses ODSs. E aqui eu vou dizer para vocês que é uma das coisas que eu acho que a gente tem que voltar a fazer. Eu contei para vocês, eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, crianças nascendo sem cérebro, as empresas se recusavam a controlar a poluição e assim por diante. Daí até a gente entrou com uma ação, que para vocês terem ideia, a ação é de fevereiro de 86, a sentença de primeira instância foi dada o ano passado, para vocês terem ideia do que está. Mas é interessante a mudança de mentalidade. Quando a gente foi registrar a associação, o oficial de cartório diz, não, essa associação ameaça o Estado e a segurança do Estado brasileiro. O Brasil melhorou nisso. Agora, por que eu acho que é tão importante o que você está fazendo aqui, Keitlin? Porque, a partir dos ODSs e o trabalho que você está fazendo, é uma ponte para que a gente possa conversar, convencer com o judiciário e com os ministros sobre os temas que nós estamos falando aqui. É difícil, na verdade, esses temas, porque, como eu estou dizendo para vocês, eu fui conversar com o governador de São Paulo há alguns anos sobre elevação do nível do mar e impacto no Porto de Santos, o mais importante do Brasil. Ele falou, ah, Fábio, quando você acha que vai ocorrer isso? Eu falo, os cientistas acham que vai ocorrer em 50 anos. Na cabeça dele eu vi até aquele tim-tim, 12 eleições, Fábio, com licença do ocupado, saia já da minha sala. Que é isso. Então, uma das linhas que eu estou defendendo, tenho falado isso muito com a Tereza, é a gente montar a estratégia de litigância, que é de levar para o judiciário essas questões. Só vou acabar com a poluição do ar, que eu tenho 49 segundos. O governo federal, através do Proconvi, fixa padrão. Quem monitora a poluição do ar são os estados. Nenhum estado, fora o estado de São Paulo, monitora a qualidade do ar. Nenhum estado. E os municípios são muito indolentes, porque a grande discussão hoje, no mundo, é o seguinte, aonde precipita a poluição? Por exemplo, quem conhece São Paulo, a Paulista, com aqueles prédios, aqueles prédios geram fenômeno que se chama urban canyons. Quer dizer, a poluição vai se precipitar em alguns pontos e não em outros. qual é o papel do município no zoneamento da cidade, prever medidas de mitigação ou de escolha de autorização ou não de determinadas atividades. Vou contar para vocês, quando vocês forem em São Paulo, na direção de Cumbica, do lado direito, ao lado da Marginal, tem um centro de esportes radicais. Quem é um maluco que põe um centro de esportes radicais para adolescentes respirarem os poluentes que estão saindo dos veículos, inclusive diesel, que circulam na Marginal. Quer dizer, isso que eu digo, Caitlin, eu queria dizer isso, que a importância, eu vi a Cristiane aqui, que eu tive há pouco tempo, a importância do trabalho de vocês é que vocês são ponta de lança para que nós possamos convencer este segmento que é muito importante, que é o do judiciário. Quer dizer, essas medidas de ecoeficiência, elas simbolicamente são sensacionais, mas o sensacional foi a abertura em que todos os ministros que estavam aqui passaram a saber que existe uma coisa chamada ODS. Porque nós estamos nessa fase ainda de convencer as pessoas. Eu não vou dizer o nome, o Geraldo Alckmin, enfim. Eu fui... Eu sou muito amigo do Geraldo. E daí eles me pediram para ir lá conversar sobre campanha eleitoral no ano passado. Falei, olha, eu tenho uma ideia sensacional. A campanha vai ser baseada nos ODSs. Nos O quê? É o ODS. Ah, não. Acho que isso é muito complicado. Bom, chegou uma altura, eu falei, eu errei de partido, acho que eu estou no Novo, não estou no PSDB. porque ninguém queria falar de ODS. Imagine vocês se não teria sentido campanha eleitoral em que a agenda de debate é ODS. Então, Caitlin, o importante aqui, Walter, Tereza, é isso, que a gente comece a colocar na agenda da sociedade brasileira, de maneira geral, que são os ODSs como inspiração, mais do que qualquer coisa. e, por fim, queria convidar a todos, eu li em primeira mão o livro da Tereza, que está aqui. A Tereza é muito tímida, sempre que eu falo nela, ela fica vermelha, tal, mas o livro dela é sensacional, sempre que eu prefaciei o livro, está ali para a disposição de todos. Muito obrigado. Aplausos